Bom dia a todos e a todos, já parabéns, 72ª Sessão Ardenária do Conselho Superior. Chegaram ainda ao vivo o conselheiro Marcelo Rodrigues, que felizmente está voltando da licença médica dele, mas avisou que ainda teria que fazer alguns exames hoje. Não sei se vai dar tempo dele chegar, mas felizmente ele está voltando, que é o mais importante para a gente. E tem ainda a pauta, a aprovação das artes das 110ª Sessão Ardenária e das 107ª Sessões Extraordinárias. Já foram encaminhados os conselheiros, alguns até já fizeram algumas considerações. Com as alterações, está todo mundo de acordo com a aprovação? Sim. Tudo bom? Então, aprovado por uma liberdade. Tem, peraí, peraí, peraí. A 161, eu fiz as certificações, já foram aprovadas. A 208, também eu não tive nenhuma posição. Inclui a minha, doutora. É, inclusive, ratifiquei. A 207, eu tenho questionamento, não vou me pronunciar agora, porque eu vou ouvir o áudio junto com o texto, para ter uma confirmação a respeito do que está na ata. Então, essa, eu nesse momento não vou aprovar. E a 210, ele disse que não terminou. É isso? A TV e-mail, assim, em tempo de instantes atrás, ela ficou em 11 páginas. Foi aquela sessão que a senhora sabe você, que a gente analisou os recursos. Ah, certo. Então, nessa lei, você ainda vai mandar, né? Eu já criei. É, eu não tenho... Já que você enviou agora, eu então não vou... Eu prefiro não adicionar, eu vou ler, e aí depois eu me coloco. Tá bom? As minhas pontuações são... Item 2, processo 1, 2, 2, 4, 1, 9, 0, 0, 2, 8, 6, 8, 1. Autoria, Ana Valéria Corrêa Brasil. Assunto de autorização, presidência fora da comarca. A conselheira relatora Corrêa 2, já deu parecer favorável. São três objetivos, alguém tem alguma posição? Posso considerar aprovado por unanimidade? Aprovado por unanimidade. Item 3, processo 1, 2, 4, 1, 0, 0, 3, 0, 5, 8, 9. Autoria, Igor Rafael Novoi Santos. Mesmo tema, mesma situação, já com parecer favorável da conselheira. Aprovado por unanimidade. Item 4, Luana Vila Namar, também 1, 2, 2, 4, 1, 9, 0, 0, 3, 1, 2, 7, 5. Mesmo tema, mesma situação, com parecer favorável. Aprovado por unanimidade. Sim. Aprovado. Item 5, Processo 1, 2, 4, 9, 0, 0, 3, 7, 6, 9, 9. Foi o último caminheiro. Proposta de resolução para a organização das regionais, de acordo com os artigos 66 e 68 da Lei Complementar 26. Os conselheiros receberam as propostas. Discutando. Eu tenho uma consideração a fazer, senhor presidente. Não sei se é do conhecimento dos colegas, conselheiros, mas no dia 16 de abril, a ADEP fez um requerimento registrado sobre o número 1, 4, 4, 19, 0, 0, 3, 4, 9, 0, 3, 4, 9, 0, 3, 4, 9, 0, 3, 4, 9, 0, 3, 4, 9, 0, 3, 6. E ela postula basicamente os mesmos pedidos do ponto 5 e 6. Tanto na questão da reorganização das unidades administrativas, quanto na questão das organizações das regionais, das criações também das unidades de discussão cumulativa de uma forma mais ampliada e com discussão, integração da classe, da governadoria, enfim, que é um órgão que não pode ficar alheio a esse tipo de discussão. Esse requerimento não foi despachado até a presente data, também não seguiu a distribuição na relatoria conforme o regimento interno preconiza. E a luz do artigo 32 do nosso regimento interno, por se tratar de causas conexas, né, porque eles têm uma identidade de pedir aí, que está até uma continência, porque o pedido da ADEP é até mais ampliativo do que esses dois, com base no artigo 32, inciso 1 e no próprio artigo 55 do regimento, que referencia a lei do processo administrativo, também prevê a hipótese de conexão, eu suscito aqui a necessidade de a gente fazer a reunião dos processos para a decisão conjunta e deliberação através do rito procedimental estatuito no regimento, qual seja, distribuição, despacho da presidência, distribuição para um relator, para fazer a relatoria, a instituição probatória e trazer isso ao exame do plenário, porque esse é o rito legal, está também no CPC, no próprio regimento interno, não se pode pensar que existe uma via diversa da conexão, ao se fazer a reunião, que é você pegar os processos subsequentes e anexar o principal, que gera todo esse desdobramento. Então, fica aqui a minha solicitação de conexão, reunião dos processos e seguimento do rito procedimental já está incluído no artigo 28 do regimento interno. O processo está aqui, caso vocês tenham interesse em examinar, e verificar a similaridade do da causa de pedido. Bom, primeiro, acho que esse assunto, a organização dos regionais, é um assunto que, na verdade, já foi até planteado pelo conselho que fosse incluído em pauta, que já vinha sendo apresentado, desde novembro do ano passado, já tem a proposta de como organizar, então a proposta aqui já é pública. Esse pedido da DEP, não lembro, chegou a mim, se houve algum pedido de distribuição de relatoria, alguma coisa nesse sentido, mas, de qualquer forma, o pedido está aqui para ser analisado. A DEP não pede para se organizar? Está aqui para se organizar, o conselho pode discutir. Se o conselho entender que não dá para organizar agora, o conselho pode decidir isso agora, não tem nenhum problema. Aí a gente já está invadindo o mérito, não é a questão de dar para organizar ou não agora? Não é porque existem outros pedidos aqui, como eu falei, o pedido da DEP é mais ampliativo, ele passa, inclusive, pela constituição de um grupo de trabalho, que dialoga com a classe em vários pontos, com as coordenações do interior também, e a lógica é que se estabeleça o ritmo do procedimento do procedimento interno. Despaixa, segue para a relatoria, o principal vai acabar puxando o destino a vida atrativa em relação aos secundários. Então, o que a gente está pedindo aqui é o cumprimento da legalidade apenas, e aí mais adiante, claro, a gente vai deliberar, vai ter todo o tempo, a fartura de dados, uma discussão rica e produtiva para ter a melhor decisão. Mas como eu falei, não teve pedido de distribuição nenhuma, e ainda que tivesse, a causa está aqui, os conselheiros discutirem, e a DEP pode levantar, se a DEP acha que tem que criar uma comissão, eu não vejo, ele diz que a situação está posta, os próprios defensores pedem, e se organizam regionais, os próprios defensores têm interesse, eu não vejo qual interesse associativo tem que posta a realizar essa discussão. Mas, também, se o conselho quiser postar, se a DEP quiser postar, o conselho decidir por essa via, não tem nenhum problema. Doutor Raulson, eu fiz uma análise de mérito, eu nem sabia desse requerimento, que eu fiz uma análise de mérito, e desde sempre, que eu acho que quando a gente trabalha com unidades defensoriais, com núcleos ligados à atuação do defensor, com a presença da defensoria pública tomando como base os indicadores que foram, inclusive, colocados no CIPED, do qual a gente busca tanto alcançar um resultado na data X, estabelecida pela lei 80, para a gente ter um número de defensores que alcancem esse trabalho. E a gente também tem consciência de que, muitas das vezes, aqui no conselho, de forma assodada, a gente toma determinadas decisões que, logo depois, na minha, isso é um sentimento meu, deixar claro, quando eu falo de forma assodada, é o meu sentimento. Depois dessa mesma decisão, é uma decisão que opara, e aí eu dou um exemplo muito claro, de uma resolução do seguro-grau que foi aprovada na primeira gestão, do primeiro mandato do doutor Cléris, do qual a excelência era subdefensor, onde, inclusive, com o apoio nosso e junto com o doutor Pedro, nós aprovamos uma resolução, onde nessa resolução havia uma necessidade de a gente organizar as atribuições do segundo grau. e a gente passou quatro anos esperando que isso se efetivasse, ou seja, não é um pouco uma postergação, porque as postergações, eu sinto, que elas, às vezes, acontecem daqui para lá também, porque a gente vive insistindo, logicamente, que há uma dificuldade, eu sei disso, uma dificuldade de conseguir tempo, espaço, os colegas pensam de um jeito, ou outra expressão de outro. Às vezes, para se conseguir uma comissão, é algo que passa exatamente pela voluntariedade, ou então pela possibilidade de que se haja essa elaboração. Mas eu, particularmente, acho que isso já é um fato comum. Eu já até me nego, porque, como todo mundo sabe, eu aqui sou meio que voto vencido, de que, às vezes, a gente mesmo cria a resolução para que ela mesma inviabilize a sua efetividade. É uma preocupação que, ao longo do tempo, identifiquei. Fiz isso, essa observação da autoria, até no primeiro momento, que achava que tinha que aprofundar, depois, num espaço de tempo, que foi igual, inclusive, ao próprio conselho sobre esse recurso, que fiz aquelas questões de ordem. E acho, de verdade, de que, já que a gente está construindo, eu não sei nem bem como é que vai ficar, se aqui não for um exemplo, como é que vai ficar essa decisão, porque eu já vi desencontros entre o CIPED e os indicadores que foram colocados nessa resolução para se resolver as unidades regionais. Eu não estou entrando nem no mérito, mas eu já identifiquei que o CIPED define indicadores e, quando se foi discutir a organização das comarcas, se trabalhou com indicadores desse tipo, distância, tipo, enfim, não vou entrar no mérito agora, porque está se discutindo, por favor. E a minha preocupação é de que não há uma necessidade de a gente passar aqui para a gente, ainda que seja o último dia de reunião deste conselho, uma possibilidade de a gente reunir no tempo definido. Isso já foi proposto várias vezes por Raul e a gente não conseguiu, desde a época do plano de expansão, que a gente recebeu goela baixa, quando eu falo goela baixa, na hora, naquele momento a lei tinha sido aprovada e, quando foi aprovada, ela deu ao defensor-geral a possibilidade de apresentar, ouvir, mas, necessariamente, não precisava mais do conselho. E a gente pedia uma possibilidade, até por uma questão de relação propositiva, da gente sentar, reunir uma comissão, identificar, trazer alguma coisa amarrada, uma comissão que pudesse ser identificada. Eu não vejo essa palavra postergar, uma palavra positiva para o que se busca, que é exatamente legitimar um crescer de uma instituição que, quando vocês, logicamente, os colegas devem se adentrar, se adentrar, existem decisões que foram tomadas nessa resolução, do meu ponto de vista, que, num dado momento, ela pega unidades, coloca num lugar, daqui a um pouco de tempo, ela cria uma virtualidade dessas unidades voltarem para um outro lugar de novo. Então, isso, além da insegurança que eu vi, a insegurança jurídica desse vai e vem, dá a quem dirige a possibilidade de, bem, eu vou aprovar do jeito que está e eu não preciso mais ouvir o conselho para fazer essa mobilidade. E, às vezes, essa mobilidade requer um determinado cuidado, do meu ponto de vista, que precisa, e muito bem feito por vocês, precisa estar vinculado a esses indicadores, que foram os indicadores do CIPED, que foram indicadores buscados para que houvesse uma transparência nesse sentido. Eu acho que essa proposição, já que há uma conexão, eu não vou entrar no mérito, mas eu estou dizendo que vamos começar a respeitar o regimento que a gente mesmo aprova. E se existe uma possibilidade, em tempo, que não prejudique a administração, da gente construir esse caminho, a gente pode sim. Eu acho que legitima mais, é um novo momento, da gente construir esse caminhar. Porque, de mérito, eu já vi coisas aqui que me deixou extremamente preocupada. E, por conta disso, é que eu acho de que a gente tem que estar aberto, como eu coloquei. Não há má vontade, nem há nenhum tipo de postura de oposição ao que está posto, até porque eu sei que a fila anda e tem que se caminhar. Agora, não se entenda também, na minha opinião, o que eu concordo de que se pare, se suspende, se forme uma comissão aqui, para que a gente possa ratificar e organizar de tal sorte o que foi solicitado de forma legítima e legal pela ADECA, entendeu? E a gente possa fazer o que tem que ser feito. É o meu posicionamento, para que não fique essa sensação de postergar, mas sim de contribuir para que as coisas passem a ter uma legitimidade que precisa ter, é o meu sentimento. Só para esclarecer, uma coisa que foi levantada, o CPL não trata de organização de regionais. Mas eu estou falando das unidades defensoriais mesmo. Agora o que está falando sou eu. Ah, pode dar, desculpa. O CPL não trata de organização de regionais. O CPL trata de unidades para abertura de unidades ou reforço de unidades. Segunda coisa para esclarecer. Quando você tem uma previsão de crescimento gradativo de regionais, e você quer fazer isso de uma forma programada, é evidente que a composição das regionais vai mudar. É evidente que cidades vão fazer parte de um regional em um momento, depois vão fazer parte de outro regional. Isso faz parte do aperfeiçoamento, da diminuição do tamanho das regionais, da possibilidade institucional de crescer. Então, por exemplo, a Lagoinha hoje faz parte da primeira regional de feira, a uma proposta que em um segundo momento a Lagoinha se torne parte de uma regional que é o que envolva o litoral norte ou a Grécia. E assim vale para várias unidades. E mais uma vez eu repito, não vejo qual a necessidade, qual a interesse. E um plano que já está apresentado há seis meses, e já apresenta seis meses, qual é a sequência a ser proposta. É claro que ele pode ser alterado, mas não vejo qual é o interesse. Mas se tiver, eu aconselho a entender que sim, de não votar e os defensores da região metropolitana continuarem sem regional, os defensores da regional de Paulo Afonso continuarem, vinculados à regional de Feira e Santana, os defensores de Teixeira e Freitas à Itaberágua continuarem, vinculados à quarta regional, e assim sucessivamente, não teriam problema para mim. Então, como eu disse, eu ainda não consigo vislumbrar qual é o interesse da classe nesse ponto. Mas se isso é o levantamento, e o Conselho entender que não está apto para votar, não tem nenhum problema para mim. Rafa, meu cara, minha pergunta é só esclarecimento, antes até da minha posição. Eu fiquei com a dúvida, por que esse feito ficou, não chegou à presidência desde 17 de abril, pelo tempo, na última história dos autos. Por isso que gerou essa dúvida, é o que está vindo para mim. Você já disse, você tem esse diagnóstico, mas você também foi surpreendido por isso agora. A informação da Secretaria foi só que a DEP fez a solicitação, mas não que houve pedido de inclusão de pauta, de relatoria, nada é isso. Qualquer requerimento administrativo, o presidente, ele dispensa a transcrição do que acontece no regimento. Ora, a DEP fez uma solicitação dirigida aos membros do colegiado, com uma série de questionamentos, uma série de postulações. Não precisa descer a minuto de dizer, solicito distribuição de relatoria, porque isso é consequência natural do devido processo legal. Há diversos pedidos que são feitos ao conselho que não se destinam lá para se tornar um processo. Um processo para ser trazido ao colegiado. Então, não precisa falar de tão professoral. Todo mundo aqui é formado direito, também na forma que a senhora... Todo mundo é formado direito da mesma forma que a senhora. Pode ficar tranquilo. É direito de petição, né? Direito de petição, é devido processo legal. Independente disso, a presidência tem que fazer um despacho quando determina o regimento. Me parece que isso deveria ter sido processado pela presidência de alguma maneira, realmente ficar parado 15 dias é estranho, mas assim, o que eu acho importante, até por boa fé, pelo que eu sempre tenho me importado aqui nesses quatro anos. Com relação à viação das regionais, eu não vejo, estou falando aqui preliminarmente, na minha posição, multipraviamente, porque isso não é nem uma questão de seis meses, não. É direito de ser uma questão de três anos. Criar quatro regionais para tentar votar desde o PPA em 2016. Quanto à criação das regionais, eu efetivamente não vejo motivo para ser leu, embora eu ache que houve sim um problema de não haver o processamento devido do pedido da ADEP em tempo hábil, até para a gente avaliar. Talvez a décima dele está pautado hoje para a gente discutir as duas coisas, se precisaria da comissão ou não. Mas, com relação às regionais, efetivamente, essa é uma questão de três anos e não de seis meses até o inferno de tudo isso, da conclusão passada do Conselho. Então, com relação à criação das regionais, aliás, foi o único ponto do plano de atuação que eu disse que tinha condição de concordar exatamente porque tinha atuado desde a conclusão passada do Conselho e desde a conclusão passada, a criação das sétima, décima regionais já está dita como um projeto, inclusive pensada para o local onde ela foi apresentada agora, que são extremo-sul, o oeste metropolitana e o sertão da região de Palafonso. Com relação ao acumulativo, tudo bem, eu acho que aí tem uma abertura muito maior de debate para o Conselho para entender se deve votar já agora, se não deve. Mas, pelo menos, estou coletando aqui para os colegas da minha posição que eu tenho total segurança, pelo menos com relação à criação de regionais, para achar que a gente não tem por que não fazê-la nessa sessão. Esse, pelo menos, é o meu entendimento para eliminar. Só para fazer um esclarecimento, o grupo de trabalho é só um dos pontos dos outros requerimentos que foram feitos no bojo dessa postulação, para não ficar aqui orbitando em um geral que vai ser protelatório. Não é protelatório, e, na verdade, isso é uma ponta que foi levantada ali, que a DEP realmente tem a necessidade de discussão, de reorganização da administrativa das comarcas, da adequação aos territórios de identidade, da criação das quatro regionais que já foram autorizadas desde o dia 23 de outubro. É fato. A gente só quer ter a oportunidade de fazer isso de forma ampliativa e, como o nosso pedido foi anterior, que se quer que, nesse momento, não é postergação, é apenas cumprimento de legalidade. Só isso. Como a gente não teria acesso, estou gritando com ele, mas há pouco tempo, a gente não consegue vir aqui para o objetivo, aí tem um ponto e dois, construção de um grupo de estudo formato no nível do Conselho Superior, ele mencionado se for assento legal para, em confluência com a perspectiva de expansão definida da laboratória em 1993-2018, de possíveis estudos técnicos já iniciados. Aí tem dois deslopramentos, discutir, mapear, identificar, através de uma normativa própria do Conselho, as unidades passivas de substituição cumulativa para a oferta ao latim, de acordo com a conveniência com a oportunidade de disponibilidade, orçamentária. Definição do recorte temático das mesas, as quais territórios de identidade com proximidade temática estariam relacionadas. Definição do regime de rodízio, conforme a proximidade temática entre as unidades de um mesmo ou de distintos territórios de identidade. Definição do exercício em comarcas que estão vinculadas à reunião de diferentes e diferentes territórios de identidade e indicação resolutiva para a hipótese de comitência do exercício de atos da unidade defensorial ordinária e da substituta, quando o ato não estiver relacionado ao Tribunal do Júlio. Conforme é salvado na resolução, muito foi aquela provada. E o deslopramento 2.2 discutir, e a identificar, através de atos normativos próprios do Conselho, as regionais especializadas passivas de criação, junção, separação, extinção, cenário base instaurado pelo plano dispensando. Com relação, a gente consegue, com essa reaventura rápida do procedimento, perceber que existem contribuições que podem ser feitas. Eu não vejo como uma questão protelatória o prejuízo que eu vejo. Muito claro que a composta vai ser diferente, a gente não vai mais poder votar algumas pessoas talvez irão reconduzidas, mas, assim, foi distribuído que tem uma questão regimental. Eu não vejo prejuízo porque é uma questão que realmente precisa ser a madura escrita pela carreira, a gente tem que discutir esses critérios, tem parte que estou para mim, isso que eu acho que é importante, a participação não vejo nenhum prejuízo. Quando essa questão não veio lá, eu não participei da VG1, que eu não participei, não participei, e se algum outro conselheiro tiver... Eu me lembro que eu me abstive dessa discussão porque eu fiz uma questão de ordem e que eu achava desde aquela época que a gente precisava, naquele momento, já que estava sendo apresentado logo depois, já era a finalização de ano e tudo ia acontecer neste ano de 2019, eu achava que deveria haver um encontro nosso com uma comissão que poderia não ser só de conselheiros, mas de que outros colegas também, inclusive as coordenações, pudessem participar para que a gente, ainda que fosse apresentado, para que isso pudesse ser aprofundado. Na época, eu não pude... não tive cuidado de não me posicionar. Você ficou? Até houve um problema real de Teixeira? Não foi? Teixeira, não. Foi... Foi em algum lugar. Acho que foi em Nazaré. Acho que foi uma situação que foi pontuada. Porque ficou até tarde. Ah, foi em Itaparica, Nazaré. Foi em Itaparica. Foi a sessão da... reorientação. Eu sou ele. Eu sou o... E aí, até desculpe, enquanto passa o processo do presidente, na verdade, o período da ADEP é até mais amplo, né? Porque inclui a criação das novas especializadas também que estariam ao grupo. Deslumbradas, né? Por isso que eu falo de continência, não é só conexão. Sim, isso. Tem que se analisar. Eu peço, inclusive, desculpas ao presidente de ter atropelado as informações, mas, na verdade, eu, quando li os dois pontos de pauta, eu fui do todo. Porque essa coisa das especializadas, da forma como verdadeiramente seita da primeira, que eu puder antes da reforma, a gente já sentia, né? Uma coisa que os colegas do interior reclamavam muito, tá aí o doutor Volta, presente, de que, quando se fala especializada, parece que só fala em capital, não fala em interior. Então, diversas vezes, essas políticas que se estabeleciam nessa construção, desde a época que eu fui defensor em geral, que eles se sentiam alijados, como se o problema no interior só fosse administrativo, não tivesse esse link de especializadas, que é uma construção, particularmente, que eu não gosto dessa lei, desse sentido mesmo, que é a minha construção. Se você tem uma questão especializada, além de não ser tema dessa sessão, não existe hoje a possibilidade de criação de especializadas. Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que eu quero pedir desculpas. Ah, desculpa. Existe hoje a possibilidade de modificação dos atuais especializadas, de mudança, trocar uma pela outra, através do regimento interno. Então, se o assunto pra ser debatido, podemos debatir o regimento interno. Ok. Não é assunto pra, pra agora. E agora, como eu falei, ainda que a DEP tenha pedido pra se criar a comissão, ainda mais uma comissão formada por conselheiros, justamente nós estamos aqui debatendo, eu continuo sem ver qual é a razão de postergar a discussão. E, seu presidente, eu tenho a impressão que a DEP trouxe uma questão de ordem. Eu sei, a gente está discutindo isso. A gente está discutindo isso. A gente está discutindo uma questão de ordem. A gente está justamente na discussão da questão de ordem trazida pela DEP. Então, eu continuo não vendo qual é a finalidade, qual é a interesse que, mais ou menos, qual é o interesse da classe, dos defensores, em que isso não seja votado. Em que isso não seja votado. mas, se for a intenção de não votar, para mim, eu estou administrando, exceto as dificuldades administrativas que existem, que aflige os defensores, não haveria nenhum problema. Repito, não veio razão para isso. Nem legal, nem formal, nem razão política, se pensar no interesse dos defensores que estão acionados para essa organização a muito tempo. Quando eu falei que eu nasci, não diz o doutor Daniel, porque eu me referia quando passou a gente tinha a possibilidade legal de fazer. Porque antes não tinha a possibilidade legal, antes já era uma demanda, já era uma necessidade, mas não tinha a possibilidade legal de fazer. Então, a defensoria, após a aprovação do PPA, a defensoria lutou por três anos para criar a possibilidade legal. e após a possibilidade legal ser criada, com a modificação da lei OABANI, foi apresentada a possibilidade a partir daí para o conselho, para a defensoria executar isso. Implantar as mudanças que são pedidas há muito tempo. É por isso que, com relação às regionais, eu insisto que, ainda depois farei o exame da questão regimental, mas, com relação à criação das regionais, no mérito, acho que não há menor sentido para tomar qualquer deliberação de pergunta que está proposta. com relação à cumulativa, tudo beleza, vamos examinar com mais calma. Nas cidades regionais, pelos próprios motivos aqui, eu não vejo razão nenhuma para deixar para depois. Para mim, bom dia a todos, os homens que estão presentes e os que estão nos assistindo. A única entrava é a existência desse processo, que ela é anterior, e o juiz de admissibilidade é feito pela presidência do conselho. Ele só volta para a gente em sede de agrava regimental, caso não seja inadmitido. Se a vice-presidente da ADEB, representando todos os defensores da Lélia, que existe uma questão de ordem, que seria a continência com dois pontos de pauta, a gente, de uma certa forma, fica enjeçado. Entendeu? Porque a admissibilidade deste processo, ela é anterior. Certo? Ela voltaria para a gente, para saber se vai ser distribuído em relatoria ou não, caso fosse denegado em sede de agrava regimental. Então, para mim, o entrave é esse. Mas eu acredito que a gente possa avançar, caso, assim, o conselho entenda, de que, como o Daniel colocou, que a questão das regionais não teria, mas o grande entrave que eu vejo hoje é a falta de conhecimento prévio do pedido da ADEB pelos conselheiros. E a própria ADEB alegar a existência de continência em relação a dois pontos de pauta. Alguém mais quer discutir? Eu queria só um... Bom dia a todos. Bom dia, eu gostaria de saber o seguinte, eu peço aqui, pela proposta apresentada, eu gostaria de saber se houve um estudo feito e quem teria feito esse estudo? Porque, assim, a proposta das regionais, por que esta regional, nesta localização e não em outro? Por que, por exemplo, algumas regionais, a gente observa que tem um maior índice de comarcas e, às vezes, comarcas com maior número de distrito. Isso aqui seria reorganizado posteriormente com a criação de mais regionais? O que foi que... O índice de IDH, o sistema que tem aqui que diz qual a comarca que vai criar, então, obviamente, foi utilizado para a criação da regional. Eu queria saber, assim, quem fez esse estudo? O que foi utilizado? O que é que poderia, neste momento, se o coordenador das regionais, se o SUB, quem poderia aqui explicar para os conselheiros qual foi a base utilizada da criação dessas regionais? e incluindo, de acordo com os territórios de identidade, eu digo isso, não digo de maneira assodada, nem pensada, eu digo isso porque eu fiz um estudo, analisei. E aí, eu gostaria de saber se o meu entendimento, o que eu analisei aqui, se está equivocado ou se pode ser sedimentado por explicação de quem analisou mais detidamente, com maior tempo, a criação desses regionais, a composição desses regionais. Porque, talvez, com esses esclarecimentos, poderia, inclusive, tirar alguma dúvida e até a ADEP mesmo, se entender ou não, se a gente pode, nesse momento, criar essas três ou quatro regionais, entendeu? O que eu queria era isso, era uma maturidade, era uma explicação para sedimentar melhor esse embasamento da criação desses regionais. O que foi que fez, como é que fez, quais os critérios mais utilizados? O que eu teria? Eu entendi, doutora Célia. Eu, inclusive, acho vital a sua participação nesse processo. A senhora foi ouvida sobre isso, enquanto corredora, ciente de todos os dados, porque o objetivo da ADEP mesmo é justamente envolver todos. E, para além de qualquer discussão sobre o aprofundamento técnico que vai envasar esses dois pedidos de criação, o ponto 5 e o ponto 6, isso é mérito. Eu volto a falar, aqui a gente está discutindo ainda a questão da forma, da legalidade e da precedência do nosso pedido enquanto pré-evento para suceder todos os demais que devieram na sequência. Eu queria dizer o seguinte, doutora Mônica, eu também, eu desconhecia também esse requerimento da ADEP. Eu tomei conhecimento aqui agora, então, eu também, eu desconhecia esse requerimento da ADEP. e recebi a proposta como todos os senhores receberam a pauta com a proposta da criação das regionais. E eu tive o cuidado de fazer um análise, de olhar, porque eu fiquei muito preocupada e tal. E por isso que eu, essa minha solicitação aqui, é justamente nesse objetivo de um esclarecimento maior. Até para que você diga assim, não, eu vou criar aqui, mas por quê? A possibilidade de ampliação da instituição em cada regional dessa, já existe uma proposta de, por exemplo, eu vou criar esta regional, certo? Que vai atingir quantas unidades defensoriais? Qual a previsibilidade de criação dessas unidades regionais, dessas unidades defensoriais dentro dessas regionais? Outra coisa, essa unidade regional, abrangiou de quantas defensoriais já existentes. Então, são critérios, são situações que eu tenho certeza que deve ter tido um estudo. Eu tenho certeza, doutora Zanin, eu fico feliz quando eu vejo a senhora falar, até pela experiência que a senhora tem de defensoria. Exatamente por isso, porque eu, desde aquela época que vi, com o crescimento, e aqui nessa fase mesmo que eu viajei, as unidades defensoriais, até falta de protocolo de atendimento, onde é, muitos colegas dizendo assim, aqui a gente que organiza a forma de atuar. Então, isso que você coloca, e eu sabia, e eu tenho certeza que a corrigedoria atenta isso, até para te conhecer, entendeu? É exatamente pelo fato de que esse crescimento, na minha opinião, na minha opinião, tinha que ter uma análise sua, uma análise, o que eu falo assim, da corrigedoria. Se a senhora fez, é super positivo, a senhora já ter uma análise sua do que significa o plano de expansão, nesse tempo todo, e inclusive o formato, que por diversas vezes a gente sabe, de que esse caminhar de atuação, para que se tenha efetividade, ele tem que se pensar, não de uma forma estante, eu sei que, não é um entendimento também da administração, de quantas unidades, vamos dizer assim, defensoriais, podem se criar agora. Só que eu particularmente acho que se a gente se adentra a esse mérito, a gente perde essa questão de ordem. E eu acho, eu fico feliz de que a gente sente, num tempo que pode ser muito propositivo, sem postergar, e saia daqui um documento completamente legítimo. Está entendendo? Com a presença de todos os atores envolvidos, dos conselhos, dos colegas do interior, e, quando eu falo, coordenações e classe, pessoas, e a gente pode fazer, acho, inclusive, a gente está em cima da semana da pessoa. Isso deveria ser um assunto em comissão para a gente ter como um resultado muito bacana, um resultado de esse documento sair na semana da pessoa e é dentro do mês. A gente não prejudica, vai sair depois do dia 19 completamente efetivo, muito bom. Esse estudo, na verdade, foi feito mais municiosamente na administração passada, no momento da elaboração do plano de expansão, com a participação de toda a equipe da administração, da coordenação do interior. Naquele momento já se apresentou e aqui eu tenho até segurança para falar. Quem toda vez se discutiu regulamentação regional aqui no conselho, nenhuma vez se chegou com tantos elementos para se decidir, com um estudo tão feito a longo prazo quanto esse. Em relação à quantidade e naquele momento com ações principais que a gente serão observadas. Existia uma meta de chegar quando o quadro de defensores passar de 500 a 27 regionais. Tem um caminho a seguir até lá. e existe uma situação atual que tem que ser confrontada com algumas divisões que são inexplicáveis. Como fato a gente tem uma regional que abrange barreiras e leitos na mesma regional. Como fato a gente tem uma regional que começa em Itabaraba e termina em ter cheiro de freios. então nesse caminho tinha que ser observado primeiro a diminuição da extensão dessas regionais que estavam muito excessivas visivelmente excessivas e a partir dessa diminuição tentar chegar à criação de regionais que já houvesse locais com possibilidade de ser sede com a quantidade razoável de defensores e a partir daí se fazer o caminho. A quantidade de comarcas que abrangem cada regional segundo a proposta está na própria proposta apresentada aos conselheiros. Tem um anexo que indica que foi feito justamente para facilitar essa avaliação marcado de vermelho às comarcas onde a defensoria já atua. Então o plano já existia como eu falei desde novembro do ano passado já foi apresentado os critérios já foram pautados desde novembro do ano passado antes de ser representado foi submetido mais uma vez à coordenação das regionais para avaliar se aquela leitura feita em novembro continuava condizente com a situação atual da defensoria e a coordenação da regional concordou e achou que era urgente fazer essa modificação então os dados foram apresentados. Mas doutor o senhor se lembra quando o senhor apresentou aquele plano de expansão a primeira pergunta que eu fiz ao conselho desde a ouvidoria até a corrigidoria ninguém conhecia desse plano de expansão se foi feito pela administração não sei como elaborar um documento desse sem a presença da corrigidoria porque a corrigidoria é a base de qualquer instituição é a que disciplina entendeu no meu entendimento é um dos mais importantes institutos dentro de uma instituição principalmente da defensoria e das instituições de justiça eu perguntei a ouvidoria eu perguntei da representação da sociedade civil ao rigor perguntei a todos os conselheiros inclusive se alguém conhecia deste documento está em atra ninguém conhecia por isso que eu estou falando que se nesse momento a gente desperta para esse caminhar não acho ruim não eu acho que é positivo como eu falei isso foi apresentado em novembro foi apresentado a todo mundo inclusive a corrigidoria inclusive a ouvidoria inclusive aos conselheiros inclusive a toda a sociedade isso foi publicado no diário oficial isso foi publicado no diário oficial em novembro do ano passado desde novembro qualquer cidadão baiano tem acesso a essa proposta desde novembro do ano passado não está sendo conhecida agora e a opção que foi feita a administrativa foi vamos respeitar o que foi proposto no ponto de expansão a menos que existe alguma razão identificada pela mudança de conjuntura para modificar a proposta e que foi dito desde o início um plano de longo prazo ele tem que ser reavaliado mas ele está disponível para ser reavaliado o tempo inteiro não tem nenhuma novidade dessa proposta nada de novo foi proposto a ele já estava lá desde novembro do ano passado qualquer cidadão baiano sabe que a proposta da defensoria é nesse sentido eu acho que existe um pra mim um trave que foi justamente o pedido que a DEP fez e que o conselho superior não tomou conhecimento então de certa forma a DEP ela representa a classe então era importante até antes de a gente poder julgar essa questão debater essa questão da resolução conhecer o pedido da DEP apesar de provavelmente que a maioria dos conselhos aqui não fazerem mais parte desse conselho vai haver uma renovação mas eu acho prudente a gente conhecer a gente não sabe o que eles fizeram até porque existe um pedido de continência de conexão com o pedido que foi feito então eu acho que o grande enclave para mim é isso daí e eu acho importante o conselheiro que for realmente votar e deliberar sobre essa questão conheceu inicialmente o pedido da DEP por isso que eu acho importante eu não sei sinceramente eu não tenho é condição de dar um voto sobre isso hoje não nesse ponto eu concordo eu concordo muito em que se eu fiquei na Dutra para castigar subestão cumulativa e da regional se isso poderia se tratar de uma forma diferente como foi o doutor Daniel mas realmente eu concordo com a doutora Elisabel e o doutor Eduardo que existe uma questão formal para você de mental a gente tem a tendência de querer entrar no mérito de discutir de tentar encontrar alguma forma de ver se nós temos meios ou não de analisar como a doutora Celia falou mas existe uma questão formal para você de mental que eu acho a gente às vezes com a situação ruim e desagradável porque a gente está tampouco nesse momento vai mudar mas assim eu não vejo nenhum prejuízo para a instituição não acho não acho que a gente tenha condições de avaliar o que é bom e o que não é importante a lei da professoria enquanto classe há interesse mais interesse há um pedido formal da DEP a DEP é a entidade classe que representa e eu acho que isso nos tira a possibilidade de fazer análise desse conteúdo se isso não foi disponibilizado com antecedência para a gente ver eu até li a parte do processo em voz alta para a gente ter consciência dos dobramentos que tem e realmente eu não me sinto apta a votar algo que eu não tenho conhecimento prévio às vezes a questão da região está mais amadurecida como o doutor Piniel falou e talvez não tenha nem tantas alterações com a proposta mais em relação a substituição cumulativa que é algo novo para a carreira eu vejo a possibilidade de muito mais debate e eu não vejo a necessidade de pressa porque é algo que a gente está amadurecendo a gente está caminhando é uma novidade vai ser a nossa forma de se organizar e eu acho que a gente está mais maturo para isso sobre a formalidade me desculpe pessoal eu não tenho a mão você pode falar se for é uma contribuição na medida uma dúvida que eu tive até pela história que eu tive é interessante na minha última sessão ordinária em quatro anos a voltar a esse mesmo ponto naquela sessão no ano passado retrasada não lembro agora em que eu propus uma resolução para deixar claro que toda proposta de resolução também estaria admitir a pedido de vista o ponto que eu suscitei tentar fazer aqui o histórico esse conceito sempre entendeu que a resolução não tinha pedido de vista a resolução não era apresentada necessariamente sobre a forma de processo a gente foi amadurecendo a reflexão e viu que a depender de quem propõe a resolução basicamente todos exceto o presidente a resolução vem sob forma de processo como o presidente que organiza a pauta ele pode apresentar proposta de resolução sem processo porque pauta uma proposta de resolução isso é o que o conselho sempre entendeu aqui e aí com base nisso na prática as propostas de resolução que vinham da presidência eram sem distribuição de relatoria sem possibilidade de pedido de vista para exame em mesa e aí depois que eu percebi toda essa complexidade falei bom isso vai gerar uma insegurança porque porque ora uma proposta de resolução vai estar sujeita a pedido de vista a hora não vai estar a presidência e aí vou ser bem franco acho que se eu estivesse na presidência do conselho eu usaria essa prerrogativa em várias resoluções sobretudo as urgentes pautaria sobre a forma de proposta de resolução mesmo na organização da pauta sem formalizar como processo isso foi feito durante quase todo o tempo na organização passada na administração passada nessa administração isso já foi feito com relação a minuta da votação da resolução do corrigedor que foi essa 1º de abril que estava voltando de férias mas justamente essas necessidades da Liberia na Agora foram distribuídas pela presidência do conselho tanto pelo presidente como pelo presidente em exercício com o processo e elas não tiveram relatoria designada aí confesso que contribuiu mais ainda para essa incerteza então me parece que mesmo na 5 mesmo na 5 isso que eu estou seguro para votar organização das regionais eu venho esse óbice adicional que é foi um processo colocado como processo que não tem distribuição de relatores ainda tem esse outro dado que não tem dentro da administração por que for estratégia de experiência e parece que mandar com o processo mostra a menor urgência mesmo e aí por que que não teve relatoria nesse caso mas não foi encaminhado para um processo mas não foi encaminhado para um processo mas esse é o problema me perdoe foi encaminhado como duas resoluções foi encaminhadas pela administração quem ficou com aquela inquietação nem sendo o processo não caberia visto a depender de abril por exemplo proposta de resolução do corredidor não está com o número de processo foi mandada como organizador da pauta mesmo não foi encaminhado como processo foi encaminhado como todas as resoluções são se é que são o melhor não foi sim encaminhamento a mesma petição pelo protocolo geral sim mas esse número nos outros o número de expediência nunca veio pra gente assim pois é mas eu estou falando que isso não foi o ato de encaminhamento o ato de encaminhamento foi como todos os atos de encaminhamento pedido para a inclusão em pauta na próxima sessão só pedido é esse mas você costuma usar o protocolo geral não porque esses três aqui passaram pelo protocolo geral pois é mas só que não era para ter passado ah entendi cria mais esse problema porque saiu porque saiu do gabinete foi igual a todas as outras asensões só isso entendi não perfeito entendi e aí eu estou dizendo isso com muita franqueza porque aprofunda a igualdade ainda mais estranho assim para pedir para pedir para entrar em pauta pedir para o protocolo para mim assim para mim o que acontece você disse que o requerimento que foi o de protocolo não foi o que você disse não o requerimento foi como sempre mas por algum motivo passou pelo protocolo dessa vez porque eu estou dizendo isso e não é com nenhuma intenção de comprovar não ao contrário eu acho que esse evento demonstra a necessidade que a gente tem de uma vez por todas de regulamentar a proposta de resolução com chance de pedido de vista porque desse jeito que veio que bom não é eu fui voto vencido da outra vez inclusive viu doutor Raphson eu também fui dada dada a urgência de alguns de alguns assuntos a gente inclusive estabeleceu um prazo condizente com a necessidade ideal seria que a gente preveja as coisas com mais tempo mas nem tudo pode ser perfeito como diz a mostra nem tudo pode ser bacana né então acho de que a gente pode sim construir esse caminho alguém mais quer discutir eu só queria em cima do que Eduardo falou corroborar esse 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 entrave que é inexistência da admissibilidade ou não no pedido da DEC digamos que fosse só uma contribuição que não houvesse necessidade de distribuir para relator mas isso teria que perpassar pela admissibilidade do presidente do conselho e caberia recurso isso volta para cá se tiver recurso mas essa admissibilidade prévia é da presidência do conselho no momento em que o processo chega aqui sem despacho né a gente fica e a própria ADEP argui a existência de continência os conselheiros de uma certa forma ficam engessados porque a representação da classe é da ADEP entendeu e não há como a gente nesse momento se sobrepor ao juiz de admissibilidade prévia do processo da ADEP pelo menos é o que eu entendo até agora mas de qualquer sorte se a ADEP entender ainda que se desculpa ainda que se flexibilize a norma regimental o senhor faça agora e a ADEP entender que cada recurso ela tem 48 horas para fazer e o processo tem que voltar para mim é o caso de recurso claro voltarei na próxima sessão mas repito é um assunto que já está mais para discutir vai colocar a votação pode que eu vou colocar a votação pronto eu acabei de perguntar pode que vai ser colocado a votação acho que todos os temas são colocados a votação eu estava lendo aqui o requerimento da ADEP e ele diz respeito a dois pontos o primeiro é regional e a segunda é o criamento de trabalho feito pelos comor... então tem ele aqui ponto 1 e ponto 2 sim porque são três temáticas reorganização das comarcas reorganização das regionais e a questão da seção cumulativa é numéricamente só nos trinchados você vai ver aqui o tópico D1 e D2 tá então a primeira é reorganização das comarcas relacionadas aos regionais a segunda fala reorganização das comarcas e cumulativa e criação de um grupo de trabalho primeiro eu estava olhando o regimento em tese até enchei estranho um colegiado criar esse grupo de trabalho para estudo não tem assim a previsão de grupo de trabalho nas atribuições dos conselheiros o conselho na lei tem aqui eu não achei na lei tem acho que a lei tem acho que a lei tem da lei tem da lei da lei da lei da lei da lei da lei diz que inclusive foi uma coisa que eu coloquei desde a época desse plano de expansão de que aqui ó atribuições aqui vem aqui ó na referenda instituir comissões permanentes ou temporárias para preparar os assuntos elevados a sua apreciação sem prejuízo da atividade de seus membros é o inciso 21 eu não tinha visto na resolução do tratamento mas em todo caso pelo que eu estou vendo aqui essa primeira parte de criação das regionais o meu coordenador está feito os estudos e apresenta o conselho vai ser apresentado ao conselho que o conselho se é liberado a segunda parte sobre a cumulativa é a lei fala que compete a um defensor público geral em dois artigos é o 117 e o 32 de forma privativa a disponibilização das unidades várias é pelo que eu estou entendendo a a questão aqui só é saber se esse processo aqui ele vai impedir o processamento do médico ou não com devido ao cuidado o doutor Isabel colocou é questão de premissa a juízo de admissibilidade prazo de recurso ou se estabelece o que o doutor Rápido falou foi que o relacionado regional já existe um plano de expansão que parte eu lembro que participou todo ele depois participaram dele foi utilizada da elaboração mas foi apresentado aqui esse plano eu acho que aquela empresa ela fez consulta não eu estou falando do doutor Raphson depois que a lei foi aprovada esteve aqui e apresentou esse plano de expansão foi um plano que inclusive é salvo o engano me corrija eu não sei injusta ele inclusive não foi nem foi apresentado no dia ele não foi e aí quando eu me adentrei a ele eu digo bem eu posso não conhecer como eu não vou inviabilizar porque é um plano de expansão e porque eu concordo que tem que haver não tem como decorrer dele eu perguntei a todos os atores aqui deste conselho inclusive os membros natos e as representações de voz porque eu sei que tanto a DEP quanto a ouvidoria elas compareceram à discussão do orçamento participativo e ouviram naqueles lugares esse contato então eu imaginava que esse plano de expansão tivesse ainda que uma empresa ela organizasse o formato a formatação mas que fosse ali o entendimento e me assustei quando eu vi que naquele dia todos disseram que não conheciam porque uma coisa é apresentar ele apresentou o Blicisar publicilou está até no site entendeu o problema é a elaboração entendeu mas enfim como o Dr. Rasson falou vai ter que colocar aqui na questão para saber se vai se avançar ou não vai se avançar se o conselho deliberar que não deve ser usado esse posteiro para não fale assim não vai se avançar sim vai se avançar sim de forma legítima agora o que é o tempo do avanço não pode ser essa posição não está feita mas essa posição é a não ser que tenha uma data a não ser que se saia aqui algo dialogado de se vai se vai se vai admitir recurso e daqui já saiu comissão e já saiu daqui com a extraordinária marcada já que se tem o trabalho daqui o trabalho da associação enfim tudo vai depender de como vai ser o entendimento desse colegiado do que nós queremos do qual é a nossa proposta de onde podemos avançar sem ferir qualquer direito qualquer legalidade também é isso doutora essa ideia que eu passei doutor Pedro doutor Rasson doutora Célia essa ideia de que eu não gosto nem de apresentar proposta aqui mas assim essa ideia de que de que a gente pudesse levar isso para uma atividade da semana do defensor porque aqui vão estar convocados todos os colegas do interior vai estar sendo construído esse diálogo de forma de comissão ainda que não seria positivo e legítimo não? Acha bom? Não tem situação da façade para a pessoa Não Só um minuto doutor Rafa é o Pedro Bahia ele falou que doutor Walter teria feito um estudo teria assim é eu queria será que doutor Walter poderia falar alguma coisa para a gente a respeito do que ele fez de estudo do que ele visitou de alguma informação pudesse até somar para a gente avançar em alguma coisa nessa situação eu volto a insistir a gente está aqui dando a votação e não enfrentando a questão principal a gente está aqui disponível para ouvir doutor Walter no momento mas eu acho que a gente aqui tem que voltar os olhos agora para o requerimento enfrentar na colageia mas já se disse que se avança ou não na questão doutora você até ouvir doutor Walter eu gostaria de ouvir justamente doutora Mônica independente de porque aqui não está em aprovação nada ainda certo ainda vai se dar liberdade mas eu gostaria de ouvir doutor Walter até para amadurecimento do que se vai buscar agora em diante por exemplo se houver o juiz de admissibilidade em que as informações dele pode somar porque eu analisei como eu disse aqui eu passei dois dias analisando isso aqui para mim não foi suficiente entendeu dois dias então assim de repente ele vai esclarecer até para que a gente possa avançar independente do que porque ele não está em aprovação ainda do que vai se decidir mas isso aí é mérito doutora não para mim não é mérito informações que possa consubstanciar ou possa reforçar o que pode vir de proposta para aqui mas isso vai consubstanciar o exame do que a senhora não é isso não eu só queria saber eu entendi a contribuição é importante eu acho importante eu estou colocando o seguinte eu confesso que com a gente do setor e as análises eu até estou com minha convicção pessoal bem informada e vou deixar para falar no momento aportoso mas eu acho importante que o doutor eu na qualidade de conselheira e de concededora eu gostaria realmente de ouvir o coordenador eu gostaria de saber o trabalho que ele fez a experiência que ele tem de ter ido nas regionais porque essa proposta onde ele somou eu gostaria de ouvir está franqueada a palavra doutora a senhora fala e vai ter um protocolo então ok bom dia a todas e todos como ouvidora externa da defensoria e que nos últimos quatro anos acompanhei intensamente esse debate porque nós aqui estávamos numa situação desde quando em 29 de outubro de 2015 foi a inauguração de barreiras e que a gente naquele momento ali se dando conta de que barreiras ficaria conectada à regional de Ilhéus isso realmente nos impacta demais a outra situação tem a ver com a região metropolitana pelas questões gravíssimas que nós enquanto sociedade civil temos enfrentado em Simões Filho em Candês em Camassari e em particular em Lauro de Freitas com o que aconteceu com a comunidade quilombola do Pingoma cortada violentamente ao meio por uma via metropolitana e essa o trabalho da regional para mim é muito importante que o doutor Walter fale aqui dessa decisão aqui do caminhar a ouvidoria mesmo no dia em que foi a última rodada do planejamento estratégico em que a ouvidoria a coordenação de direitos humanos e a coordenação do núcleo criminal teve que sair numa parte da sessão porque a população do bairro nordeste Amaralina estava sob um flanco atentado já que uma mulher de 39 anos foi baleada na frente de uma creche com mais três crianças mas nós acompanhamos de todas as formas possíveis o planejamento estratégico porque pra nós sociedade civil ao fim e ao cabo o que nos interessa é essa organização e que ela saia com urgência porque a possibilidade da gente estar discutindo em cada regional pra gente é muito importante e isso envolve também outras questões da participação da sociedade civil aqui na na defensoria pública envolve reorganização do próprio grupo operativo envolve a criação do conselho de usuários tudo isso pra gente impacta com a questão da definição do número de regionais nessa semana quinta e sexta o o conselho consultivo que é o nosso grupo operativo se reúne em Salvador e a gente nós achávamos que sairíamos daqui já respirando com essa decisão por isso eu quero muito doutor Walter ouvi-lo nós vamos ter provavelmente novos elementos pra levar pra esse debate e a gente fazer ampliar essa discussão com os membros do grupo operativo que é a representação em cada comarca de atuação da defensoria pública então mais dizer que pra nós da ouvidoria ter acompanhado e nós somos efetivamente presença interessada em todo esse momento que foi de discutir como se reorganizaria a defensoria no interior porque pra nós é não outro sentido do que está na pauta também interiorização ampliar a interiorização fortalecer a presença da defensoria no interior e a gente sabe o papel estratégico que tem as representações regionais muito obrigada muito obrigada muito obrigada se vocês pediram pra ouvir se eu puder falar um pouco sobre a criação das novas regionais eu trago também só rapidinho eu queria que também se explicasse eu na minha cabeça não entendo ainda Ilhéus e Itabuna uma comarca do lado da outra dividindo liderança ainda eu não consegui ainda captar isso porque se é uma do lado da outra você vai criar uma regional uma do lado da outra isso é um histórico eu já vim desde aí eu sei é um histórico muito tempo atrás que eu dividi com a doutora Teresa mas eu não consigo visualizar eu explico pra você eu explico pra você tudo no início a gente antes cavava de mão a gente fazia né doutor Walter o doutor Walter com certeza não sei porque isso é tão colocado nos documentos quando o doutor Walter sabe de quanto foi difícil essa decisão e naquele momento foi procedente se as situações mudam as situações com certeza elas são modificadas elas ao longo do tempo a gente vai alinhando e identificando a necessidade mas quando aconteceu se aconteceu pra organizar administrativamente um trabalho né do qual a excelência participou concordou não é isso e esteve presente então trabalhou comigo como coordenador o tempo todo inclusive alinhamos tudo que precisava ser feito naquela época pra que isso acontecesse mas sempre aprovado nesse conselho nunca criamos cargos por exemplo como defensor auxiliar que nem passou por esse conselho pra resolver problemas de auxílio da defensor tudo foi passado nesse conselho tem que esclarecer mais uma vez porque as coisas ficam sendo repetidas informações incorretas nunca foi criado nenhum cargo sem passar pelo conselho na gestão do outro clérigo defensor auxiliar não era cargo era uma forma de designação e assim como nenhuma designação em nenhuma das gestões passou pelo conselho designação não precisava passar pelo conselho a diferença é que agora a gente tem uma legislação que permite que as pessoas que entraram na cadeira não fiquem vinculadas a serem designa como a forma de desenvolvimento da carreira sujeitas à vontade do defensor geral de momento de tirar e colocar no lugar que quiser agora já são titularizadas essa que é a mudança da forma de atuação da defensoria pública agora doutor Valter senhor presidente senhores conselheiros senhoras conselheiras eu estou convidindo na verdade a todos gravo por essa oportunidade de estar participando do momento importante para a expansão da defensoria pública da construção pelo interior essa expansão como bem a senhora disse ela é gritante porque ela já era para ter sido feita há muito tempo mas cada momento é um momento na defensoria a gente sabe disso cada qual tenta contribuir e contribuir cada gestão na melhor maneira possível mas o interior grita me perdoe com todas as venhas aos conselheiros aqui presentes mas é muito óbvio hoje a gente falar de que Barreiras tem que ser sede regional que Teixeira de Freitas no extremo sul tem que ser sede regional que o Paulo Afonso que está inserida dentro de uma regional primeira regional que tem oito comarcas fazendo parte dela e que dificilmente qualquer coordenador regional vai ter condição de administrar da forma como se deve administrar uma regional por isso que nós temos que dividir para melhor administrar e por isso que tem que ter essa dinâmica específica nesse plano como existem os parâmetros desse plano de expansão além disso algumas especificidades e aí o professor Alson levantou uma história bem a gente poderia estar discutindo isso aqui amanhã todo o dia todo porque que Ilhéus e Itabuna são duas regionais muito próximas mas acredito que ressalvo e discordo com relação a essa disputa de lideranças a gente tenta da melhor maneira possível Estados Unidos agora são dois polos são grandes polos que estão próximos e que talvez dificilmente conseguíssemos ter uma administração única nesses dois grandes polos com as suas comarcas circunvizinhas ou com as comarcas que pertencem a cada um polo desses e aí o plano de expansão eu estou sendo agora coordenador volta a coordenação executiva pela segunda vez esse plano de expansão foi gestado agora na gestão na gestão passada eu estava sendo pela terceira vez coordenador de regional e digo isso outra maneira uma dificuldade nós temos em ter muitas vezes planificar ou uniformizar procedimentos de atendimento justamente por essa dificuldade de nós temos que administrar o mesmo coordenador regional ter que lidar com a doutora Liliane hoje em Feira de Santana lidar com oito comarcas completamente distantes uma da outra dificilmente a colega realmente de Cristiane de Ilhéus vai ter o contato que seria necessário direto e regular em barreiras por essa dificuldade de fato de administrar locais tão distantes agora nós precisamos sim eu acho que o objetivo desse momento hoje é discutirmos a real necessidade que se tem pelo menos dessa divisão administrativa em regionais é uma necessidade premente os parâmetros estão de fato delineados nesse plano de expansão e muito bem delineados porque quando nós falamos numa unidade como Teixeira de Freitas que tem conjunto penal como falando numa unidade Feira de Santana isso são parâmetros ou parâmetros de unidade prisional é um parâmetro importante porque há uma peculiaridade do local e se há essa dinâmica de você distribuir e depois retornar a determinada comarca que vai fazer parte hoje de uma regional e ela voltar depois para uma outra determinada regional é também uma forma de otimizarmos não só os nossos recursos mas também de dinamizarmos melhor qualquer colega que tiver à frente o trabalho de qualquer colega que tiver à frente como coordenador de uma regional é isso que eu tinha e fico à vontade aqui só uma conversão eu falei dividindo liderança eu falei disputar dividindo liderança perdoe vou achar que poderia ser uma coisa só só isso eu volto aqui então o seguinte eu vejo assim a primeira regional que eu lhe dei que ela fica sobrecarregada a primeira regional aí você está dizendo inclusive que com a continuidade de criação de regional essa regional inclusive essa regional aqui ela inclusive seria reduzida e algumas unidades dessa regional passaria para um outro regional passaria para um outro polo como o Paulo Afonso vamos lá na frente a Lagoinhas São Polos ou seja a criação essas regional em sendo criadas elas não ficam estáticas elas sofrem mobilidades de acordo com as unidades mais próximas e quantidade de unidades para que haja um equilíbrio inclusive possibilidade que eu senti muita dificuldade da interação da visita da participação das coordenações nas comarcas eu senti que tinha comarca que o coordenador se apareceu lá uma vez no ano apareceu muito então sim isso dificulta inclusive o trabalho de uma corredorinha porque é importante a participação das coordenações nesses locais para que dê o feedback de como está para a corredoria até para ela analisar a questão de inspeção de coisa de tudo isso entendeu então sim é por isso da minha inquietação que eu pedi que você falasse enquanto eu vi por exemplo regional que vai ser criada por exemplo essa da região metropolitana eu vi que ela fica mais reduzida mas aí assim entendeu por isso que eu me perguntei para que eu pudesse me inteirar mais porque eu fui analisando a possibilidade foi avaliada por marcas de entrança inicial de intermediária de especial porque eu tudo isso eu analisei no material que com relação a substituições cumulativas o que nós buscamos a resolução já veio do conselho dos parâmetros e o que nós buscamos é dar efetividade a essa essa substituição cumulativa como dar efetividade através de uma proximidade com os maiores povos também dentro do raio de 80 quilômetros então prioridade atuar na área criminal eu acho que é fundamental se ter nesse momento um direcionamento porque o defensor dificilmente vai conseguir o defensor titular de algum lugar dificilmente ele vai conseguir desenvolver um trabalho eu acho que desse pontapé inicial seria na área criminal porque família requer é de uma importância fundamental também mas requer uma estrutura talvez maior para a gente chegar naquele local atuação de juiz substituto fundamental nenhum colega do interior vai também conseguir dificilmente vai conseguir fazer substituição tendo juiz titular na comarca nós abrimos aí Nazaré abrimos foi aberta plena saiu daqui do conselho passei a abrir plena e somente se eu não me engano dois inscritos dois defensores que puderam se inscrever para realizar essa substituição e eu tive agora eu tenho dois meses aqui à frente novamente da coordenação já passei por 18 lugares tive recentemente com um colega que está inscrito em primeiro lugar se eu não me engano Claudinho de Valença Claudinho de Valença ele já me apontando olha eu me inscrevi mas eu estou vendo uma série de dificuldades para eu conseguir realizar essa substituição porque se eu não conseguir ter uma concentração com o juiz que é juiz titular de lá dificilmente a gente vai conseguir realizar essa substituição e eu dizia a ele minha alternativa porque Nazaré jamais deveria ser com barca de substituição cumulativa Nazaré tem que ter com sua titular como nós estamos apresentando já fazendo esse estudo com relação a isso então essa é fundamental fundamental doutor Eduardo sobre o interior mais recentemente mais recentemente veio do interior a gente sabe o seguinte cada interior tem seu perfil muitas vezes o perfil do assistido de Feira de Santana eu não vou dizer nem sede regional mas o perfil do assistido muitas vezes em que é é completamente diferente do perfil do assistido lá de Ocredo da Cunha lá de Cruz das Almas onde nós temos uma assistência jurídica municipal brigando conosco então isso tudo tem que ser observado inclusive para poder distribuir melhor a estrutura de pessoal é um lugar onde a gente precisa trabalhar mais fazer o histórico com relação trabalhar mais a questão das mediações e conciliações então a gente tem que talvez distribuir mesmo observando essas desigualdades para a gente gerar igualdade com relação ao trabalho dos colegas que ficam no interior então é de fundamental importância e aí eu conclamo aqui o senhor e a senhora é imediato eu acho que o interior está gritando o interior não pode mais esperar o colega que está nos assistindo aí sabe disso ele está lá na ponta gritando porque ele não tem condição nenhuma como Teixeira de Freitas hoje criando mais uma vara criminal e é um lugar talvez onde se eles tivessem mais nomeações talvez fosse um lugar de imediato para se ter um novo recurso mas pelo menos eles terem lá uma reorganização com a sede administrativa isso é fundamental para o trabalho de qualquer defensor público do interior muito obrigado obrigado doutor Valter obrigado alguém ainda quer discutir então eu vou se encaminhar para votação da questão do homem doutor Daniel bom presidente e colegas eu escutei a doutora doutor Valter obrigado pela contribuição e eu em toda franqueza eu vim para essa sessão para discutir médico para discutir algumas questões que são pontuais no item 6 da pauta de acordo com o item 5 da pauta sem nenhuma dúvida com relação ao meu proceder o que a deve sucessão com a questão de ordem eu acho que muda completamente o cenário por um motivo fundamental quando a presidência junto a presidência e a presidência em exercício optaram por apresentar essas resoluções eu diria até eu acho que nesse particular já vou ter até o meu voto que se afeta até o item 7 da pauta mas como optaram por apresentar a forma de processo para mim exerceram o que eu acho que é um ato de autolimitação do próprio poder a presidência tem a prerrogativa de organizar a pauta e portanto pode apresentar as propostas da resolução sem esse formato de processo eu sei que tem quem discorde até disso e sei que tem quem acha que mesmo a presidência teria que se submeter ou uma proposta de resolução sua sempre como processo talvez a gente precise mudar o regimento para dizer que em caso de urgência você não se procura mas o fato é doutor precisando ou não todos nós quando podemos provocar o conselho temos que fazer por processo exceto a presidência que tem a prerrogativa de fazer votar direto em pau tendo a ou não a presidência não usou a prerrogativa nessa ocasião e ao não usar o processo encaminhado pela presidência tem que seguir o rito que qualquer outro processo tem designação de relator por exemplo e sujeitar-se às regras de conexão e continência e distribuição por dependência com procedimentos anteriormente distribuídos como o legal aberto só uma parte porque talvez esteja colocando como justificativo uma coisa que foi um erro material da secretaria do conselho porque o pedido aqui é claro encaminhe a presidência de proposta de resolução para que seja discutida e votar no momento do dia o ato da presidência não foi para só mais processo os fatos estão postos não pode inovar não teve não teve ato da presidência para só mais processo a presidência abrir mão da prerrogativa de apresentar com resolução não aconteceu o ato está aqui está escrito encaminhe a presidência para que seja discutida e votada na hora do dia não tem nada ali não tem uma explicação de que foi ao protocolo três foram ao protocolo o que aconteceu foi um erro material da secretaria do conselho ou do gabinete sim ou do gabinete mas não em nenhum momento tem nenhum ato da presidência pedindo para que se adora um procedimento diferente então aí eu acho que essa justificativa não tem está se atribuindo um peso de uma coisa que é um um ato procedimental é como se a posição da secretaria do conselho tivesse suplantada a determinação da presidência o documento da presidência não diz nada nisso quer para encaminhar com o processo ou quer abrir mão da prerrovaquina e apresentar a resolução não entendo sua posição continuo achando que é um encaminhamento como processo estou discutindo mas de todo modo o que temos é o que diz da ADEP que não teve a admissibilidade feita num período por algum outro motivo e que aí foi trazido com previsibilidade como eu disse quando a gente avalia os procedimentos que são adotados a gente tem que ter esse tipo de cuidado esse tipo de rigor exatamente para poder cobrar esse rigor quando nós fazemos juízo de admissibilidade quando nós negamos demandas e quando nós negamos demandas de outras pessoas com base em regras procedimentais pode ter sido mas para mim está muito claro que são atos diferentes praticados por autores fisicamente diferentes dois doutorados como doutor Pedro e isso é o que posso ter equivocado a gente sempre está sujeito a erro mas é isso que acabou formando a minha convicção justamente porque a gente não pode superar a questão é isso que na minha opinião gerou a para além de qualquer dúvida a conexão com a demanda anteriormente feita pela DEP que até está aproveitando pelo número de ordem como pela data da protocolização eu até faço isso com muito pesado sinceramente porque eu gostaria muito de deliberar isso ainda na minha presença no conselho que está se encerrando gostaria especial que está deliberando a questão da organização das regionais que eu acho que são imperiosas são para ontem precisam ser atendidas se qualquer um desses tivesse seguido da forma devida a gente já estaria julgando aqui eventual agravo regimental da DEP e avaliando se esse agravo tem conseguiu ou não mas me parece que aí os artigos 29 a 32 eu estava olhando aqui do procedimento deixando isso muito claro o que for distribuído como processo tem relator as impropriedades da distribuição vão ser suscitadas ao precedente decididas pelo pleno e distribui isso por dependência ao que é conexo então sempre claro pensando que eu posso estar errado eu tenho que enxergar o presidente que coloca como erro material mas eu tenho que enxergar esse ato como ato de autoimitação do próprio poder e portanto ainda que ele pudesse fazer uma desistência ele não poderia recolocar em pauta imediatamente porque tem um prazo das 72 horas para colocar em pauta e com isso eu formo minha convicção e volto pela pela colhimentação de ordem no caso distribuição por dependência e designação de um relator para os procedimentos dos itens 5 e 6 de pauta que são os relativos da questão de ordem da associação Bom dia a todos mais uma vez agradeço a fala de doutor Valdo bastante esclarecedora efetivamente não só o interior como a capital também grita pela implantação de substituição cumulativa somos poucos por mais nomeações que tenham acontecido para atender aos procedimentos da população acerca da questão de ordem eu volto a rememorar a minha fala no início da sessão para mim o grande entrave para se apreciar a continência e a vida como requerimento pela ADEP é a inexistência prévia do juiz de admissibilidade do processo que foi protocolado em data anterior ou se não me engano 17 de abril a inexistência do juiz de admissibilidade impede que a gente examine a questão da conexão ou da continência como foi alegado pela ADEP em face disso eu entendo que a questão deve ser suscitada pela ADEP ela deve ser acolhida e o processo deve ser distribuído para a relatoria caso ultrapasse o juiz de admissibilidade se não for o caso a ADEP tomaria no caso as providências cabíveis com a interposição do recurso regimental ou não eu vou ser objetivo aqui enquanto que o Daniel acompanha o que o Daniel falou e o Isabel também já havia me manifestado também sobre essa questão de pedir da ADEP para mim eu devia falar do início da minha fala que para mim eu considero uma entrada portanto o meu voto é nesse sentido doutora Maria Sérgio eu acompanho inteiramente o voto do senhor Isabel tinha agradeço aqui a fala de o voto foi importantíssima em termos da necessidade da urgência que a função requer inclusive me preocupei em analisar essas situações mas infelizmente existe esse processo da ADEP já só já com estudo também sobre a situação e que ainda pendente de uma decisão e uma distribuição para se acelerar antes disso eu acompanho o voto da doutora Isabel e o voto e o voto não está lá agradeço a explicação de de ter feito desejo sorte aos colegas que vão permanecer nessa disposição e voto conforme tinha falado muitos também sim com a doutora Isabel no sentido de que já haver um texto feito de judiciar de o ofício em si materialmente ele ele não impõe uma distribuição também de relatoria poder estar para julgamento aqui na hora do dia sobre a questão da do ponto da ADEP eu entendo que o doutor Rápido falou sobre o interesse da ADEP nessa discussão a condição seria feita por nós nós temos que já explicou todos os pontos necessários para a autorização e para a criação das regionais a discussão das cumulativas também já explicou como é que tem feito nós passamos a experiência de Nazaré que é um que nos ensinou muito sobre a necessidade de aventura cumulativa próximo a um grande de defessores então ele explicaria o que já explicou de forma mais detalhada a questão das cumulativas eu diria que poderia esse conselho avançar sobre esses pontos então eu minha manifestação seria pelo adentramento do mérito e superação dessas 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 premissões do trabalho doutor Tereza eu não cumprimentei eu não cumprimentei aos colegas aos as representações da sociedade civil que eu não falo ao nome para Cristina a colega a colega Ana Valéria você também lá a você Val que teve uma história muito longa de gestão de administração hoje você está contribuindo aí com o doutor Rapson sei das suas colocações e da preocupação que você tem com o interior e acho importante de que esse tipo de preocupação seja profundamente discutido por nós porque se trata de legitimar e ainda que isso possa como foi colocado aqui modificar ser modificado a qualquer tempo ele vai trazer no meu entendimento um relevo uma importância que é sair um documento mais estimado mais fortalecido nesse sentido eu vou entrar no mérito eu acho que o requerimento não fui não fui vencedora na 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 sessão anterior da ouvidoria dos recursos mas eu fico feliz que o regimento seja respeitado que os cuidados procedimentais desse conselho se sejam cuidados sejam cuidados e atentados quer dizer no sentido de que cada cada um de nós sejamos atentos a isso eu acompanho o voto de Daniel bom eu voto pelo pelo interferimento e vou apresentar minha argumentação embora a maioria já tenha formado porque qualquer conselheiro pode mudar minha opinião até a proclamação do resultado mas eu voto pelo interferimento da provincialidade e antes até de explicar isso mais uma vez vou repetir que o conselho a presidência do conselho em nenhum momento abriu mão da prerrogativa de colocar em votação a resolução da forma que sempre faz e o documento assinado pela presidência da comissão é no sentido oposto ao que orientou o seu voto então tem o documento assinado e não pode se considerar que por algum equipe de distribuição do gabinete ou de qualquer lugar isso pode que está documentado se isso vale como um ato de vontade da presidência em relação à prejudicialidade primeiro voto pela rejeição porque não vislumbro qualquer interesse processual nessa prejudicialidade porque se é um pedido em primeiro lugar pela associação se é o interesse da associação que se organiza as regionais e é apresentado a proposta de organização dos regionais o pedido da associação está sendo deferido se a associação de fato quer que os defensores de Teixeira de Freitas não sejam mais vinculados a Itabuna que os defensores de Paulo Afonso sejam mais vinculados a Feira de Santana esse pedido está sendo deferido quando é apresentado aqui não consigo bilumbrar qual o interesse associativo o que levaria a um pedido de adiamento de uma discussão assim como também não consigo bilumbrar o que levaria a um adiamento de discussão de promoção de remoção de definição de submissão acumulativa além disso quando se pede para criar uma comissão formada por conselheiros o que se pede é que o conselho discuta mais uma vez o assunto foi trazido a discussão do conselho não há sequer interesse processual nessa provincialidade na verdade o que está se pedindo é a mesma coisa que está sendo colocada em votação e a gente está se refusando a discutir aquilo que foi pedido para ser feito e ainda que o pedido fosse uma comissão formada por defensores e não por conselheiros em nenhum momento a formação de uma comissão é prejudicial que o conselho discuta onde é que está a prejudicialidade ou o pedido da ADEP é feito só para a regulamentação dessas regionais é isso que a ADEP que a ADEP é que essas regionais seriam formadas a comissão de conselheiros para antes discutir onde isso se quer a judicialidade no pedido em nada caso o conselho entendesse formar essa comissão que na minha opinião não faz nenhum sentido mas caso entendesse formar essa comissão isso não seria impedido pelo fato de se votar a criação das regionais que já estão autorizadas ou que estão prestes a serem autorizados pela quantidade mínima de afeições que faltam então o que eu vejo é sim doutor Teresa só pode ter revés do sal o que eu vejo é que nós estamos adiando o que vai ser discutido sem nenhuma razão prática e sem nenhum interesse processual nesse adiamento se fosse a excelência me permitia uma parte no meu voto eu não entrei nem na questão meritória do pedido da ADEP é somente inexistência da admissibilidade do pedido prévia o que nos impede até de decidir outras questões correlatas entendeu porque uma vez a ADEP arguindo continência e arguindo qualquer questão de ordem se esse pedido já tivesse sido examinado nós teríamos até condição de decidir em mesa mas a inexistência do juiz de admissibilidade do processo originário é que nos impede a meu ver respeitando todas as fundamentações de vossa excelência nos impede de acolher ou rejeitar entendeu a proposta de avançar de avançar no mérito da resolução certo e acolher a questão de ordem de uma citada pela ADEP porque caso isso tivesse sido feito previamente nós teríamos conhecimento do processo agora retomando retomando raciocínio eu estou argumentando que não existe interesse no pedido de prejudicialidade não é possível ver qual interesse e me sinto a vontade de falar porque sou várias vezes criticado muitas vezes criticado e ofendido porque ele discorda das eleições tomadas pela administração me sinto também no direito de criticar porque eu acho que é uma decisão tomada equivocadamente sem ofender de ofender é um direito que ninguém tem sem ofender mas não consigo ver qual é o interesse desse adiamento não consigo ver qual é o interesse no pedido de adiamento já antecipando até o próximo pedido que eu acho que é o próximo ponto que eu acho que é ainda mais sem sentido quando eu trago a substituição por um motivo que a organização de regionais é a atribuição do conselho a definição de unidades é a atribuição da defesa do público geral que apresenta o conselho para que o conselho avalie se ele é ou não compatível com o plano de expansão nesse caso menos ainda há algum sentido em não se discutir porque há uma proposta da DEP de criação de uma comissão de conselheiros para discutir o que vai ser discutido pelo próprio conselho então o que eu vejo depois eu estou fazendo isso para fundamentar o meu voto mas eu reafirmo aqui o que eu falei no início da sessão a administração não tem nenhuma pressa por vontade administrativa de fazer essa discussão a vontade de resolver logo esses problemas é porque são problemas que prejudicam o trabalho da defensoria e são problemas que prejudicam os defensores assim como a vontade de fazer quando se propõe remoções promoções é de resolver problemas que atingem a defensoria e que atingem os defensores não conheço não tenho conhecimento histórico de pedidos que são feitos de pedidos de alinhamento para se discutir aquilo que o próprio oponente diz ter o interesse de fazer desconheço esse tipo de pedido ainda mais que está com associação mas assim como aconteceu o pedido de adiamento de discussão de promoção de remoção nada que diria que tivesse um pedido de adiamento de organização de regionais mas para a administração não há nenhum problema se alguém que está assistindo ou alguém imagina que isso é uma forma que isso dificultaria a administração da defensoria não é nada além do que já acontece a dificuldade que existe hoje se não vai ser discutido por esse conselho vai ser discutido pelo próximo não tem nenhum problema também de fazer discussão para o próximo conselho só lamento que o defensor e da ilha metropolitana vão continuar mais um tempo sem ter um coordenador que o defensor e de Paulo Afonso vão continuar mais algum tempo se queixando com razão de que o diálogo o acesso aos defensores da coordenação que é centralizada em Feira Santana é mais difícil que o coordenador de Feira Santana se queixe com razão que o trabalho dele dialogar com a regional e com a comarca de Paulo Afonso é muito dificultado então isso não atinge a administração da defensoria isso atinge os defensores mas como qualquer problema isso não tem pressa não porque já foi resolvido vários problemas demoraram a serem resolvidos e foram e por mais que demorem vai ser resolvido em algum momento vai ser resolvido então esses são problemas que serão resolvidos só lamento que talvez ou seguramente seja a discussão relativa a regionais em que os conselheiros estavam mais noticiados de informações para discutir a discussão em relação a regionais que teve mais divulgação e por mais tempo a divulgação de qual era a proposta a ser feita a primeira vez que se discute organizações regionais em que os conselheiros já tem consciência não só do que está sendo discutido agora mas do que é imaginado para daqui a 2, 3, 4, 5 anos e essa discussão você já pode ter nada ao contrário das outras que não foram nenhuma das outras foi com a que pode ser nada então dado o meu voto o resultado proclam o resultado por 6 votos a 2 pela retirada de pauta do item a 1 5 o item 5 só uma parte só eu acho mas veja agora como eu estou proclamando o resultado vou ficar mais mais a parte ele foi proclamado o resultado agora é o item 6 6 a 2 a votação o item 6 é o mesmo acho que vai atingir o 6 também e a ação da unidade da consoria se quiserem poupar a discussão eu coloco em votação também embora eu acho que sejam matérias diferentes mas se os conselhos quiserem poupar a discussão eu já boto em votação já pode partir para a votação se os conselhos concordarem eu já boto em votação então doutor Daniel pelo mesmo fundamento a questão de ordem da déficit doutora Isabel mantenha o voto em relação a a necessidade de se arruir a questão de se acolher a questão de ordem necessitada pela doutora doutora Maria do Cegro Padilha apanha o voto doutora Mara mantenha o voto doutora Adorno eu queria só agradecer ao Valde pelo primeiro voto que eu dei eu nunca tinha falado para a dignidade dele pela explicação do que eu tenho em relação e já te vou falar eu acho que concordo com o que o doutor Rafa falou eu acho que todos os homens têm direito de discordar não ofender eu acho que existe um direito a isso existem posicionamentos que são distintos um vai concordar outro não vai como disse o direito não é matemática então só acho que a gente tem que realmente respeitar sem ofender sem fazer isso e eu vou manter por coerência o que eu já havia manifestado anteriormente com relação a isso ao voto anterior pela concordando com Isabel eu achei o voto dela o voto também bastante técnico e potente nada mais doutor eu continuo o meu voto de que a ADEP ela pediu uma atuação do conselho relacionado a esses dois pontos foi entregue uma proposta de resolução enfrentando os dois pontos o conselho uma criação de comissão pelo conselho não vejo sentido que nós fazemos parte do conselho então com toda a informação necessária para julgamento a criação da unidade da cumulativa nesse caso aqui nesse ponto eu sou cumulativa em diversos setores da instituição é importante para a instituição não vejo é importante para as pessoas públicas também não vejo a menor necessidade de se não enfrentar esse mérito esse conselho poderia fazer isso e voto no sentido de afastar a credibilidade de entrar no mérito dessa discussão eu acompanho foi minha pensada do ar o voto do Daniel inclusive com o substanciamento desse cuidado técnico que foi colocado desabito eu não tenho o voto pelo definimento inclusive dizendo que nem se quer atribuição do conselho a definição de quais são as unidades aqui é um ponto de pauta só para a apresentação do conselho e para a verificação apenas se há ou não compatibilidade com o ponto de expansão da instituição mas vocês a dois declaram retirando de pauta e vamos para o item 7 eu gostaria só de fazer uma última colocação em relação a essa situação feita pela DEP não se trar aqui de desconsiderar os interesses dos usuários longe da associação querem que se exista prejuízo por uma um adiamento digamos assim na verdade eu não nem trato com um adiamento eu trato como um proceder normal um cumprimento procedimental longe da associação que ele causa qualquer prejuízo aos defensores que já se encontram no interior há muito tempo nessa situação até porque nós estamos tratando aqui de seis meses e que esse assunto foi trazido a baila para a regulamentação por dada a vigência da lei de outubro então não é um fato novo que possa ser colocado como algo que a associação deliberadamente está causando adiante um prejuízo a partir de agora o fato já existe desde muito tempo a associação sempre vem batendo na mesma tecla da necessidade de uma ampliação de um diálogo ampliado com a classe com a corredoria com todos os conselheiros a constituição de comissões temporárias e permanentes é uma atribuição do conselho isso só dá maior segurança jurídica a todos os envolvidos porque permite uma discussão madura e bem fundamentada a associação que só está cumprindo o papel e eu fico feliz de saber que esse conselho atento à coerência do direito a legalidade a segurança jurídica entendeu a prejudicialidade que na verdade é uma questão processual meramente processual todos nós somos operadores do direito nós sabemos que devemos primar pelo respeito dessas normas então a nossa lição de casa tem que ser feita aqui mesmo eu acho que esse colegiado é palco para isso para dar o exemplo e começar a seguir a obediência à legalidade porque se a gente inova nos procedimentos a gente traz a segurança jurídica além do estré que fala que as regras dos jogos existem para ser jogadas por todos os julgadores os senhores são julgadores aqui a partir do momento que a gente subverte essa lógica o jogo passa a não ter regras próprias e cada um inventa a regra que lhe convém então eu fico muito feliz e agradeço a todos pela compreensão do voto no sentido de reconhecer essa impropriedade técnica e só dilatar a discussão técnica mais adiante isso não quer dizer que a DEP vai ser vencedor a gente não está aqui disputando por placar a gente quer que a instituição alcance o melhor resultado possível muito obrigado voltando ao item de pauta que é o item 7 vocês receberam uma proposta de criação de uma premiação para os defensores que chegam à instância superior sendo estendida e entregue prioritariamente aos defensores que atualmente estão na instância superior há alguma discussão dessa proposta eu fiz até uma eu tenho umas observações com relação a isso eu fiz uma leitura inclusive quem está aqui a doutora Sérgio que é do segundo grau viu Sérgio nesse ponto da 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 resolução eu fiz uma 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 comparação com o Ministério Público eles trabalham com a eu gostei quero inclusive parabenizar pelo nome da premiação Luiz Gama foi muito bem pensada a escolha não sei de quem foi se foi do senhor eu queria parabenizar a ideia foi muito bacana foi muito importante é alguém da nossa do nosso povo e representa bem o que significa defensoria só que eu estava vendo aqui a a do Ministério Público eles ampliam não significa que se aceite de que essa ordem eles inclusive mediante eu vi que não passou foi um ato normativo que regulamentou o que eles chamam de ordem do mérito que é instituir essa ordem e conferir não só aos defensores do segundo grau mas também ao procurador geral de justiça toda vez que um procurador geral de justiça assume ele também recebe uma medalha e aqui se inclui já houve isso inclusive uma gestão da gente passar já para todos os defensores gerais inclusive antigos da gente conceder se a gente pudesse eu queria conversar com os colegas se haveria possibilidade instituir a ordem do mérito da defensoria pública a ser conferida não só ao defensor público geral e ao defensor do segundo grau no ato da posse e e outro ponto também que eu achei interessante fazer um comparativo se não houver oposição é de que a ordem do mérito da defensoria pública pudesse também ser conferida após morte a sua entrega à família do homenageado caso ele haja o falecimento vir lá com esse cuidado antes dele receber é se por um acaso acontecer vir morrer entendeu exatamente então eu achei interessante esse esse cuidado e como se conferiria a família se vocês não tiverem uma lição eu concordo com tudo e a inclusão da presença né do se pudesse ser do 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 defensor público geral que toda vez que ele assumisse quer dizer e colocando o parágrafo que no caso do doutor Hacks ou do doutor Clércio não recebeu já recebeu por isso também porque todos os outros já receberam a gente teve um evento aqui e deu a todo mundo já porque no ministério público quando você assume a chefia você recebe que é uma ordem entendeu o mérito e também de que toda vez que o colega conforme foi o objeto dessa revolução ele assumisse o segundo grau acontecesse de tomar posse e esse ponto aqui do pós-morte mas eu não 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 então tira o mérito defensorial em lugar da Luiz Gama é isso? não então tira o mérito defensorial Luiz Gama não tem problema nenhum não mérito é só para a Defensa Geral é exatamente o mérito é um defensório peraí peraí no do ministério público é uma é uma ordem aqui diz assim instituir a ordem do mérito do ministério por isso que eu pensei na época mas eu não estou querendo trazer isso essa celeuma a ordem até porque eu fico muito feliz eu acho que qualquer colega ele recebeu uma medalha com premiação Luiz Gama então assim instituir a ordem do mérito do ministério público do estado da Bahia a ser conferida ao procurador geral de justiça no caso ao defensor geral no ato da posse quando ele toma posse e aí colocaria um parágrafo para aqueles que não receberam receber também né e aí que o doutor Cléber já vai receber a medalha como uma pessoa já receberia também doutor Raffson no ato da posse a ser o procurador e diz o seguinte o único parágrafo único o procurador geral ou o defensor geral é o chanceler da ordem do mérito da defensoria pública do estado da Bahia então os atuais ocupantes do cargo da instância superior em sessão solene receberiam né numa atividade isso já foi pensado aqui também nessa e no mais aqui só foi isso incluir também a presença do defensor público geral toda vez que tomar se posse em receber essa medalha e Luiz Gama não teria problema de continuar o nome e no caso a questão do pós-morte que não foi pensado nessa resolução de incluir como foi pensado por exemplo Jair quem vai recorrer não é isso que foi votado aqui e pode acontecer nesse segundo só antes de dar serimento tentar esclarecer algumas coisas do que o doutor Atleto falou e do que o Isabel estava puxichando aqui do lado em relação a medalha só para a gente ter bem claro que isso é proposta de uma nova medalha não é proposta daquela medalha do mérito claro eu entendi então quem já recebeu por exemplo o doutor Raul Palmeira já foi avarciado com a medalha do outro do mérito e isso não excluir ele receber essa daqui claro mas eu estou entendendo assim também isso até porque eu estou entendendo assim eu não fiz outra interpretação eu inclusive coloquei de que a Luiz Gama foi bem pensada agora ela tem uma finalidade que é o defensor de instância superior e o defensor quando assumisse porque seria simbólico o defensor geral receber a medalha Luiz Gama como exato então é só para ficar claro para na hora dos possíveis não confundir eu não nego a vocês que eu gostei muito quando eu pensei nisso aqui antes eu pensei com esse patamar do Ministério Público com essa ideia muito mais de forma de melhor eu acho que essa proposta aqui está boa só incluiria o defensor do geral certo toda vez que assumisse receber entendeu que é a questão do pós-morte pronto? se você não se opor é antiquiria do pós-morte a gente discute em relação a a a que o Isabel estava puxando aqui ela estava dizendo que estava falando de se retirar porque está na instância superior mas deixa esclarecer uma coisa se você há tipo de votação e que não há como evitar que isso aconteça por exemplo votação de remoção hoje como a remoção que por antiguidade qualquer classe pode participar não tem como até a doutora Marta e o doutor Jair pensaram em se retirar no ponto que ia ser discutido não tem como deliberar isso porque em tese todo mundo pode participar da remoção no meu caso eu já recebi essa matéria a expressão acumulativa é outra que em tese essa expressão de medalha quando a medalha é geral para todo mundo que chegar o objeto não se limita a quem está na instância superior ela estabelece uma rotina diferente para a defensoria daqui para frente e que além disso o pensamento levado a ferro e fogo como a doutora Isabel colocou ia terminar e viabilizando de acontecer a discussão porque a senhora ia se levantar a doutora a senhora ia se levantar a doutora a senhora ia se levantar a doutora a senhora ia se levantar a partir da proposta que a doutora Tereza fez e eu ia me levantar então ia viabilizar o próprio voto não entendi de forma animais eu acho que apesar apesar de eu não me sentir confortável eu fui convencida pelos argumentos porque por exemplo se fosse o caso todos nós teríamos que nos levantar na questão da substituição cumulativa na hora que fosse votar o ponto para incluir o Defensão Público Geral o doutor Hasson teria que se levantar é porque em todas as questões em que houve qualquer dúvida acerca de impedimento de suspeição eu sempre me manifestei dessa forma e na hora que estavam discutindo eu realmente me senti incomodada como é que a gente vai falar da gente mesmo numa medalha mas assim diante de todas as outras questões institucionais que são decididas aqui e que todos nós temos interesses os argumentos de vocês me convenceram como acontece na questão de premiação no Tribunal de Justiça o Pleno vai decidir perguntaria como decidir uma premiação que o desembargador vai receber então tem momentos que não dá para pensar dessa forma então eu peço que a senhora repense essa ideia que a gente siga a discussão a doutora Teresa fez proposta de inclusão de premiação de imporio da canção de agrado eu não entendi a questão do qual de morro não aqui fala o seguinte é um parágrafo eu entendo posso sintetizar pelo que eu entendi é o seguinte o caso a pessoa foi promovida para a Constituição Superior e aí antes de ele receber a medalha ele morre e aí essa medalha seria entregue à família a interpretação que eu fiz foi essa mas eu não vejo então se foi isso foi o que eu imaginei também eu não vejo necessidade eu vou colocar expressamente porque a partir de você que está regulamentando que quem é promovido quem chegou a estar superior tem que receber então eu vi essa observação aqui eu achei que se tivesse escrito seria até uma morança é o que eu estou achando eu acho que o fato de estar escrito resguarda entendeu amor e olha então não dá foi só isso eu não acho ruim doutor eu não acho ruim que os familiares recebam eu acho que vai ser importante entendeu e isso é como com certeza para doutor Jairo os familiares dele receberem sabe o que eu acho que é ruim porque a partir do momento que você coloca isso nessa aí você gera a seguinte situação nas outras que não há regulamentação específica pode parecer que é necessário ter regulamentação específica para acontecer a gente não pode melhorar nessa agora não pode mas o que eu vou dizer aqui essa colocação que eu acho que é necessário a minha ideia foi somar eu sei o que eu estou colocando é que eu acho que não é necessário pelo texto se você colocar esse ponto se você colocar nesse ponto você vai passar a interpretar as outras no sentido oposto mas outras não tem essa previsão então pode em vez de criar uma solução que não é necessária criar um problema você acha que é criar um problema? é aquilo que eu falei é uma desceção não, eu entendo tudo o Rácio a gente já deve ver os pontos tranquilamente para fazer com as mortes mesmo assim a gente tem que ter mexido na resolução talvez não precise mesmo talvez menos seja mais aí não sei dizer tanto não sei bem aí eu acompanho o Dr. Rácio nessa compreensão e a questão a relação da questão geral acho que não tem problema não em relação da questão geral pode discutir se você vai colocar ou não que aí realmente é uma compreensão que não existe a coisa que a decisão vai definir realmente se vai ter ou não um pós-morte acho que não define por isso que eu acho que não tem necessidade mas tem discussão bom, colegas, presidente mais uma vez aqui é importante tomar a palavra para falar sobre o Luiz Gama que é uma figura espetacular para a Bahia embora tenha vivido a maior parte da verdadeira em São Paulo mas é uma figura extraordinária eu tive a alegria quando o diretor da escola da defensoria fazer um evento sobre o Luiz Gama para os estagiários de nível médio Samuel até participou eu confesso que eu era um grande ignorante sobre o Luiz Gama até que um pesquisador nosso do laboratório Bruno da UNED que pesquisa a vida de Gama me apresentou a pessoa e eu pensei eu já tinha ouvido falar o nome mas eu não tinha noção do tamanho da figura e da importância na unidade da profissionista então toda honraria que a defensoria que a conceder com o nome de Gama é muito oportuna estender isso ao defensor-geral também eu acho que faz sentido é uma premiação que é justamente ela é automática então assim ela é entregue a quem pela assunção de determinados cargos é presumido como como alguém que prestou grande serviço à instituição e é defensor da mesma causa que Gama defende e se isso vale para o defensor da extra superior creio que também vale para o defensor-geral que assumiu o cargo acho que são as mesmas razões eu entendo favorável acho recinente a proposta da Ana Tereza nesse aspecto tem alguém escrito eu vou tomar escrito não se não tiver eu não vou ver ninguém se quiser não se quiser pode falar ai ai doutor Daniel estou eu aqui porque o senhor sabe a gente fica aqui trocando as referências hoje eu vim aqui com o livro de Luisa Saad Fumo de Negro Criminalização da Maconha no Pós-Abolição aí agora a gente vem com esse tema eu quero destacar assim para uma instituição que teve no seu primeiro júri simulado exatamente o direito de julgamento a Luisa Marim a mãe de Luiz Gama eu acho que aqui a gente sela uma história num tempo em que em 131 anos de abolição formal o país continua quando a gente insistentemente fala da necessidade de inverter lógicas e que a população negra não venha e não seja identificada no sistema de justiça apenas como cliente da justiça criminal ao destacar Luiz Gama a gente vai tratando no campo da educação e direitos e evidenciando que é preciso enviar essas mensagens para dentro e para fora da instituição eu aproveito para dizer que para nós da ouvidoria eu fico pensando se a gente na própria contexto da estepe mesmo se a gente puder como promovemos aí na jornada de direitos humanos se nós pudermos puxar mais uma semana de reflexão sobre Luiz Gama doutor Raphson porque eu penso que é numa instituição que a partir da que consegue na sua lei orgânica ao mudar a lei orgânica carimbar para todo o país as cotas raciais e tanto para a população negra quanto para a população indígena como fato inédito eu penso que ao falar de Luiz Gama ao instituir uma premiação com o nome de Luiz Gama é importante nós continuarmos fazendo as formações que iniciamos em 14 de dezembro do ano passado que é exatamente de falar para dentro da defensoria pública possibilitando cada vez mais aos servidores técnicos e técnicas possibilitando aos defensores e defensoras qual o entendimento da própria defensoria por ações afirmativas que não tenhamos um desentendimento sobre essas políticas de ações afirmativas e porque que a defensoria também tem insistido com muita sabedoria de trazer para a cena para a superfície algumas personalidades tanto em relação a Marighella quanto a Luiz Amain quanto ao próprio ato da abolição que foi a causa de Luiz Gama e de tantos outros abolicionistas no ano passado a nossa ida ao IDEB foi em nome e pelo direito a um julgamento justo ao processo de abolição portanto algo muito inédito mesmo e que a gente aproveite para fazer a formação continuada para que servidores e defensores defensoras compreendam a própria luta de Luiz Gama que está inacabada ela está inacabada porque a abolição não foi concluída se nós temos um contexto em que uma mulher negra ganha 29% de um homem branco nesse país se nós temos um sistema de justiça que com 18 mil juízes nós temos um contexto de 2,3% de negros e negras a abolição não está concluída então para nós essa premiação é uma oportunidade da gente abrir grandes debates na USP e em tantos outros lugares tem pesquisas em curso de professoras que tem investido e nós compreendemos quem é esse gênio do direito no século XIX Luiz Gama qual é o sentido de uma criança vendida aos 10 anos pelo próprio pai um pai branco português e dele volta e dele diante do desafio da sua própria existência e de ser usurpado de sua mãe ele fazer uma luta de retorno em que a brutalidade colonial nunca permitiu que ele reencontrasse essa mãe então é uma oportunidade da gente falar e dizer por que que na atualidade nós defendemos políticas de ações afirmativas por que que nós lutamos para que o sistema de justiça ele seja efetivamente representativo da sua população nós somos 54% do país e somos menos de 5% do sistema de justiça essa equação não fecha enquanto nós não propagarmos as lutas dessas personalidades mas também dos seus herdeiros que estamos aqui e com certeza cada vez mais falar de Luiz Gama e falar das lutas das lideranças e as nossas presenças aqui elas são pedagógicas numa sociedade em que as pessoas ainda acham tão comum até que se ataque às universidades porque o que incomoda não é um partido político e sim a possibilidade de uma população alcançar espaços reservados exclusivamente para os brancos ainda em discussão Alguém quer pontuar uma coisa então proposta de modificação o que a gente tem é só apertado para a doutora Tereza as duas propostas de inclusão da premiação para a defesa geral e a inclusão de algum dispositivo falando especificamente do pós-mortem não é isso? então primeiro eu vou colocar em votação que eu acho que está mais tranquilo que é a inclusão do pós-mortem ou não expressamente o doutor Daniel no termo do que eu disse aqui a pouco contra a inclusão expressa do pós-mortem que a gente já admitiu explicitamente para não gerar essa dúvida que vossa excelência mencionou doutora Isabel para poder eu voltar eu gostaria que você repetisse a dúvida porque talvez eu tenha me perdido na sessão e não é porque as outras resoluções que falam sobre premiações elas não falam expressamente a possibilidade de entrega após morte isso não impede que seja entregue então no momento que eu trouxe a proposta que eles colocam que a ordem que eles chamam a ordem do médico mas no caso da premiação poderá ser conferida após morte isso entrega será feita a família do alianjado isso na defensoria nas premiações que existem não há necessidade de haver essa previsão expressa que não impede que seja entregue após a morte o que eu coloquei é que eu acho que já que já existe funcionamento sem a previsão expressa da entrega após morte no momento que a gente regulamenta uma prevendo expressamente isso gera interpretação sistemática as outras que não prevêem expressamente não teriam possibilidade eu não acho que tem necessidade eu não vejo assim eu só acho que também não tem problema não tem entendeu eu não vejo que o fato de ter essa significa que necessariamente tem que corrigir as outras mas se for para não criar eu inclusive retiro até a proposta então a gente passa para a segunda não precisamos nem perder mais tempo então a gente passa para a segunda proposta que é a criação a inclusão dessa resolução depois se for aprovada a posse qualquer defensor público geral receber também para o defensor público geral também como eu disse na fundamentação eu acho pertinente assim como se é uma premiação automática que pelo cargo que é o determinado cargo que o defensor galga na carreira seja ele permanente ou seja o transitório de defensor geral que pela importância tornam presumida a relevância da sua contribuição e merecida da medalha acho que pelos dois motivos dá para concedê-la no ato de posse que eu encontro com o doutor Tereza em sessor doutor Isabel eu acompanho o nosso doutor Daniel doutora Sérgio aliás desculpa doutor Eduardo eu não esqueci dessa vez porque ele está lá no invierno confunde um pouco para lembrar não pela primeiramente eu quero parabenizar aí a Raphson e Pedro pela pela ideia de colocar essa não sei se foi eu acredito se é partida de vocês porque realmente é uma homenagem justa importante até porque o defensor público ele vai estar chegando no grau máximo todo mundo aqui almeja ser promovido e chegar a instância superior acho que todos os defensores do lado geral então ele sendo promovido e recebendo essa honraria eu acho uma coisa muito bacana ainda mais levando em consideração que é o nome de Luiz Mama e eu concordo com você que ali vai começar inserir o defensor público geral até porque é um cargo complicado de se exercer e também eu acho importante a oportunidade a oportunidade e a oportunidade do Dr. Linha e a oportunidade Amar queria parabenizar pela escolha do nome da medalha pela oportunidade de conhecer o trabalho dos colegas e a oportunidade do Dr. Doutor Tereza é a autora da proposta mantém a proposta só eu que nesse caso existem 30 defensor só tem um defensor público geral e exercício hoje que sou eu nesse caso não me sinto contato de votar a favor dessa proposta eu vou ser o voto vencido nesse caso por 7 a 1 então vamos deliberar só a inclusão o espaço de inclusão e a redação a gente pode colocar ali depois de carreira podia colocar e impostar como DPG eles colocam em cima aí na minuta é I também? ou? ou I ou se não aparece aqui tem que ser I ou se for só I pode parecer que só é I ou ou impostar como DPG geral um considerando criar um considerando deixa eu marcado porque se o pessoal não concordar é mais difícil criar um considerando o DP terceiro aí eu uma e-mail aqui em redação você não acha melhor botar a redação colocar defensor público geral em vez de deficiar é é é é na verdade eu considero o Luiz Guilherme é o último e o terceiro penúltimo eu imaginei até o terceiro terceiro? é que já segue até o padrão é o terceiro não esse aí fica ali em cima é que ser o segundo aí é é aí eu imaginei o seguinte considerando que a posse no cargo da sua pública geral representa o exercício de função essencial à instituição dedicação à população baiana porque aí repete a mesma ideia de interesse público representa o exercício de função essencial à instituição dedicação à população baiana aí no artigo primeiro hoje na clara e aí no artigo primeiro última classe e ao cargo de defensor público geral o artigo segundo e ao empossado ao cargo de defensor de público geral aí seria retroativo? não sei se decretivo será retroativo a todos os deputados públicos? sim tem que ser não é nessa redação aí só para quem é só para quem vai entrar agora? não tem o parágrafo público aí que dá para isso teria que modificar o atual é o parágrafo também terceiro deve ser o artigo quando a publicação e ao defensor e ao atual o defensor por geral receberão em evento somente se for só o atual não, mas é que tem aqui o parágrafo não, mas é que tem aqui o parágrafo entregue não, mas aí se for só o atual só se restringe a mim se for pegar os passagens também teria que botar o atual e o Z na sessão de cera gerais gente, não seria a aula atual e os próximos se botar todos dessa forma que está escrito aí está para o defensor para o atual e para os próximos se botar todos atinge todo mundo atual eis e os que virão virão agora o terceiro 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 poderia ser um parágrafo que os que não receberam porque ah, mas essa luz gama é, porque a luz gama é nova se uma forma de redação se o objetivo é que todos os defensores públicos gerais recebam é colocar os defensores públicos já atingindo na instância superior e os defensores públicos que já exerceram ou exercem o cargo de defensores públicos geral aí aí pega todos depois nós defensores públicos gerais que já exerceram ou exercem as defensores públicos que já exerceram ou exercem o cargo o cargo na realidade a gente botou o exercem mas é exerce que é só um que ocupam né que ocuparam eu acho não o que exercer tem a questão do do sub-exercício é verdade é verdade é é é é é eu achava até que isso deveria ser um parágrafo né pra quem não recebeu a botar um deligrama no texto é porque eu tenho um arquivo específico é porque o artigo engloba todo mundo tanto quem chegou lá quanto o carro no entanto se você fizer como parágrafo você tem que ir no artigo que instituiu pra UDPG e botar um parágrafo no artigo que que instituiu pra instância superior e botar outro parágrafo ali com o artigo engloba os dois pelo menos eu acho que com essas modificações já atingem a finalidade do conselho pode botar a remotação globalmente as modificações que seriam se por outro tempo tem a modalidade que é pra você tem outro parágrafo após a realização tem outro parágrafo não tem parágrafo você pode ligar o celular o parágrafo único ele estabelece na verdade uma ordem de prioridade ele diz aqui pra entregar pra quem vai receber pra quem vai entrar na instância superior tem que ter sido entregue primeiro pra quem já está é isso que o parágrafo único diz só isso que o parágrafo único está falando todos os cristãos que a gente está esperando recebem primeiro do que aqueles que ainda vão subir é isso aí só o que está dizendo quem vai subir ainda não está a instância superior não esquecerem de fazer os antigos exato mas é uma forma de garantir um reconhecimento de todos os antigos é só isso só esse cuidado aí que não parágrafo uma prova com unanimidade essas modificações propostas pelo topeno então aprovada com unanimidade a resolução pós modificações propostas com a doutora Teresa com a redação trazida por o topeno então esse era o último ponto o oitavo ponto é o que ocorrer alguém tem algo a colocar no que ocorrer? queria você fazer um pedido a depender pra poder falar amanhã aparentemente é a nossa última sessão dessa proposição não sei se você prevê extraordinário pra depois provavelmente não e esse seria o último momento pra gente fazer uma despedida etc então seria o caso eu acho que amanhã vai ficar meio complicado amanhã é difícil de fazer porque é o momento que ocorrer não tem o que ocorrer não tem o momento de despedida seria e esse é o momento de despedida eu vou pensar se vocês pedem até logo até amanhã eu vou falar primeiro que eu tenho esse compromisso agora 12h10 lá na rádio advogadora FM mas eu só lembro que Isabel também tem o meio dia também tem o seu é não a gente sai o meio dia eu vou tentar deixar deixar a Isabel falar pronto eu vou ser rápido tomando a respeito de colegas de conselho colegas da DEP ouvidoria colegas presentes colegas da sociedade civil presentes aqui foi uma honra ser de no conselho esses 4 anos aprendi muito eu acho que a venda do segundo mandato te deixa com outra visão da instituição com outra com outra segurança e com a clareza de ter mais tempo de memória institucional na atuação eu quero aqui cumprimentar todos os colegas dessa atual composição doutora Tereza doutora Isabel doutora Marta doutor Raul doutor Eduardo suplente mas já titular de quase metade de sessões doutor Clebson que foi nosso subdefensor geral durante quase todo o período doutor Raphson que é o defensor geral atual que era o sub da época doutora Célia doutor Pedro as representações da DEP que eu atuei se juntar desde o início são de doutora Alain doutor João doutora Ariana e de todos os colegas que estavam na disciplina foi como doutora Mônica doutora Vilma na ouvidoria eu acho que é muito importante atuar no conselho para realmente garantir que a instituição cresça e a gente vê a instituição crescendo todos os anos todos os conselhos viram a instituição crescer e que cresça com responsabilidade com respeito às regras do jogo com participação com diálogo é uma coisa que eu disse em várias ocasiões estou aqui falando agora a Raphson que é um colega querido de muito tempo eu acho que mesmo nos muitos fundos que a gente divergiu hoje foi mais um exemplo a gente divergiu com muito respeito recém-culturar eu tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo desde o Redesenhando 1 com o Redesenhando 2 e alguns dos meus amigos mais mais queridos na defensoria eles nasceram depois de um primeiro de um primeiro estranhamento uma primeira discordância Saporito é exemplo disso meu primeiro contato com Saporito foi de muita rusga e hoje a gente tem muita harmonia muita amizade contigo aconteceu algo com o contrário as atuações políticas de cada um acabaram levando para caminhos diferentes a gente teve a amizade primeiro a rusga depois mas quando a gente tem respeito que é o importante a amizade permanece e fortalece depois que as tempestades passam e eu tenho certeza que cada um de nós aqui cada um de suas visões muitas vezes divergentes quer o melhor para a defensoria e a defensoria só é do tamanho que é hoje porque nenhuma vontade individual prevalece sozinha e as vontades só prevalecem quando tem legitimidade do grupo muito obrigado por esse tempo que eu compartilhei com vocês me despeço aqui e estou à disposição da instituição que é a instituição que sai de mim para servir a instituição e agradecer aqui aos meus 122 eleitores do primeiro mandato aos 109 do primeiro mandato e aos demais que não votaram porque os que não votaram em você te dão a lição daquilo que você não atendeu que você não representa quer para você saber o que você deve representar daqui para frente quer para saber que você não teria como representar todos ao mesmo tempo e ninguém tem como agradar a todos nem representar todas as visões mas é a urna nesse sentido não mente te dá mas uma ajuda no conhecimento mais importante de todos que é o autoconhecimento mais uma vez minhas queridas meus queridos todos os presentes um grande abraço e eu peço licença e desculpa que esportezia de não poder ficar para ouvir as demais falas de despedida porque estou até recebendo mensagem do pessoal lá que está na educadora o programa começa a meio dia eu tenho que estar lá 12h10 que eu me comprometi chegar um pouco atrasado obrigado mil desculpas por ter que sair agora um grande abraço e até amanhã amanhã se vocês tiverem mais de novo obrigado Daniel alguém mais quer nos falar no teu corrente? vamos falar na época no... eu não moro as pessoas no meu pedido Daniel gostaria de me despedir de todos vocês é um espaço que todos os colegas que estão aqui nos assistindo todo defensor deve se fazer presente no conselho porque a gente entra com uma visão de defensoria e sai com outra tem aquele velho ditado que toda vez que a gente passa por um lugar a gente deixa um pouquinho de si e leva um pouco dos outros espero que a minha passagem aqui tenha contribuído de alguma forma para o crescimento da instituição agradeço também a todos os colegas que participaram nesse bienio desses embates dessas lutas aqui sempre em prol do crescimento da defensoria e desejo boa sorte aos próximos conselheiros que é aqueles que serão reconduzidos ou os que serão vencedores na disputa agora do dia 17 17 de maio obrigado a todos obrigado doutora Isabel alguém mais quer falar? eu vou falar acho que a doutora Marta também está escrita depois a doutora pode acertar depois a doutora Marta eu entro queria agradecer aos 99 votos que eu tive para a todos os colegas de rodada conforme eu manifestei no início da minha fala com o candidato eu acho importante que o conselho tenha outros outras pessoas que se habilite até para ocorrer a oxigenação do próprio conselho com novas ideias com novos pensamentos e é uma experiência válida que eu acho que todo o defensor deveria passar é uma forma de você amadurecer um pouco mais a carreira a gente tem alguns debates aqui que de certa forma são importantes para a classe e aqui a gente tem que perceber que a gente está representando todos não só os que votaram na gente mas todos os defensores e a gente tem que sempre buscar o que for melhor para a nossa instituição e para os nossos colegas então gostei muito da experiência de ter atuado aqui agradeço a todos aqui que participaram sempre aqui com a gente Isabel Marca Tereza enfim agora no final com Pedro com Raphs com a doutora Célia com o defensor do geral este defensor do geral e enfim eu fico aqui uma mensagem que eu procurei aqui também atuar de certa forma imparcial aqui sempre de forma imparcial buscando o que eu achava que era melhor para a instituição não pensando exatamente em muito obrigado muito obrigado doutora Marca queria agradecer a todas as pessoas foi uma superiora muito grande na eleição porque eu fazia parte de uma classe que só tinha um candidato que era a classe intermediária e aí e tinha um pouco daquela questão de não perceber a importância de falar com os colegas ligar e aí no decorrer do play eu vi que isso era importante que os nossos colegas se sentiam muito prestigiados que a gente abria o canal de diálogo e resolvi fazer isso e conversar e o resultado foi muito interessante porque acabei ao fornecer assento por um grupo dos defensores mais votados e não pela minha classe e eu acho que isso fez muita diferença na minha atuação e eu acho que foi muito importante porque eu tive o apoio agradeço as pessoas por essa confiança que estavam novas na carreira como já em 23 eu não tinha capaz de fazer isso eu não tinha capaz de encontrar o estado e assim esse é um espaço de crescimento fantástico eu acho que a gente só tem ideia quando a gente realmente se propõe com nossos erros nossos acertos nossas limitações porque todos nós temos a vir aqui a contribuir e é engraçado porque eu tinha um quando eu era com a minha tinha um pesaduro recorrente que era ir para as colas em sapato e esse é o ambiente mais saleno da professora pública a gente veio para cá inclusive sexta-feira passada a gente fez a reunião do grupo de trabalho do chumbo aqui na sessão e aí eu percebia como as pessoas ficavam muito educadas e muito comportadas num grupo de discussão por causa desse espaço formal então ele tem uma carga pelo trabalho que a gente fez pelo que a gente desempenha e esse era o maior apesar da minha infância que era para as colas sem sapatos e um dia eu saí de casa estava com um calo coloquei uma chinela confiei que tinha um salto no carro e aí quando cheguei aqui eu me calçava e o sapato não estava Diogo foi a única pessoa que percebeu e aí eu me dei conta nesse dia de que uma coisa que era importante durante toda a minha vida apesar de a gente sempre ter esse palado de infância que nos acompanha que na verdade não importa a implementária que a gente usa não importa o sapato não importa a roupa o que importa nesse espaço que a gente ocupou são nossas ideias nossos ideais e a postura e a forma séria que a gente encaixa o trabalho que a gente faz eu agradeço de coração a todos os colegas pela oportunidade de desempenhar essa discussão que é muito boa tanto pessoalmente quanto para a justiça eu também vou pelo dia apazão porque ainda que seja candidato à recondução não é arrogância de dizer que não vou falar nada para mim foi muito importante muito importante a minha presença enquanto defensora neste lugar já falei em outros escritos enquanto defensora geral enquanto presidente enquanto presidente de associação eu já sentei aqui neste lugar e na verdade não é a mesma coisa quando você e nem também tinha a pretensão de estar aqui como é notável como eu tenho me colocado era mais para atuar em cima das questões do segundo grau que eu também tomei um susto tinha uma determinada resistência a ir para o segundo grau à época me promover por antiguidade à época desde a época de séria que havia uma tensão eu não queria e quando cheguei lá eu vi a importância e a necessidade de uma organização estratégica política porque a gente tem um enfrentamento num tribunal que é político tanto aqui em Salvador ou tanto aqui na Bahia quanto também em Brasília então foi por isso que eu cheguei aqui e ao chegar eu identifiquei o quanto foi prazeroso o contato com cada um dos processos com cada um dos colegas que eu tive a oportunidade com o olhar unificado com admitir a necessidade da transparência e da materialidade da legalidade da segurança jurídica da certeza que o colega tem que ter de que este lugar é um lugar que vai fortalecer o seu querer naquela decisão por exemplo da intermediária onde ali havia uma inquietação e eu sentia uma busca da legalidade quando na verdade havia também um interesse quer dizer todas as duas coisas eram importantes mas naquele momento havia uma necessidade de se criar e eu fui aprendendo mais ainda mais do que já tinha mais da minha experiência o cuidado que sempre teve do ouvir me ajudou muito na campanha ouvi ainda porque vi a dia porque vi mas principalmente porque esse lugar é um lugar solene mesmo como você está dizendo Marta é um lugar que decide vidas e que decide o fim da instituição nesse lugar assenta a DEP foi uma conquista da classe nesse lugar assenta a sociedade civil estamos aqui com uma candidata a Chara Mauro estava perguntando nesse lugar aqui se decide questões fundamentais para o caminhar da instituição a gente lamenta que a lei que foi aprovada não foi a lei que foi aprovada nesse conselho mas a gente luta para que a gente conquiste um outro espaço entendeu de discussão aqui esse é o espaço do debate positivo se às vezes a gente discorda daqui ou dali graças a Deus a vida e o tempo me fez caminhar de que termina aqui para adiante eu tenho muito o que fazer e as pessoas também têm e a minha luta é por ideias e por uma instituição que eu não vou abrir mão mas eu não vou abrir mão de que a da professoria pública seja uma instituição que seja respeitada no mesmo patamar no mesmo nível de relação ministério público e magistratura a gente ainda está aqui disso existe uma uma condução de enfraquecer esse propósito a gente tem que estar atento do vigilante e eu acho que esse lugar aqui o conselho ele tem esse papel esse papel de fazer o processo é como a gente chama né colocar o processo em ordem e a cada colega que está que esteve nos assistindo do qual eu eu também alguns eu conheci outros eu não conheci né fica até com vergonha então eu pego o nome da colega aí porque muita gente e eu fico muito feliz que venham todos os que precisam vir para cá é porque é isso é isso que vocês venham que vocês participem que vocês discordem que vocês como eu aqui né que vocês sejam voto vencido mas eu me sinto vitoriosa porque cada cada voto meu de vista ou de relatoria podem ter certeza que foi feito com a maior seriedade com o maior cuidado e que se eu não vou falar muito porque parece campanha né e que se na verdade em algum momento eu me equivoquei né ou ofendi ou é da vida do processo da política ali a gente também tem que ter altiveio de pedir desculpas se em algum momento a gente tomou atitudes que ofenderam mas também a gente também já foi ofendida e a gente entende que naquele momento é o momento da política mesmo e com certeza que depois as pessoas refletem e com certeza elas estavam querendo ali defender o que elas acreditam e neste lugar que o bem é colocado em que eu me coloco como conselheira que eu sou conselheira estou conselheira eu fiz o tempo todo isso né agradecer a todos os colegas que tiveram paciência e saco em me ouvir muitos da gente via pela visão que não suportava mais em me ouvir mas é do processo do ouvir a doutor Rafa o doutor Clérison que não está mais aqui a doutor Pedro enfim a doutora Célia uma pessoa que eu conheço de muito tempo né temos divergências mas também temos muitos encontros positivos de trabalho meu respeito a senhora por conta desse caminho minha colega lá na instituição superior Isabel que chegou agora que está sentindo mais ou menos como é que é o processo como é uma construção agradecer a presença não tive a oportunidade estava chegando de férias o senhor esteve lá pedi desculpas mandei para todo mundo achei importante a sua presença lá acho que deve continuar tendo esse tipo de encontro né e que a gente possa alcançar a defensoria pública que a gente acredita agradecer a DEP a DEP através de todos os presidentes que eu tenho certeza que quando sentaram nesse lugar fizeram um quinhão que puderam fazer e a certeza de que no meu entendimento até porque eu lutei por isso de que a DEP e a sociedade civil estivessem nesse lugar que sejam esses lugares os lugares das proposições como essa por exemplo a gente está atento a não prejudicar mas a fortalecer o devido processo legal e a garantia dos direitos de cada pessoa que chega aqui seja cidadão e seja defensor muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês até mais se for da vontade a gente está atento e a gente está atento a gente está atento por aqui gastando esse atento Olá. Obrigada. Boa. Bom dia. Bom dia. De novo. A gente vai ter... Mas tem que ter um negócio aqui para parar isso. Oi? Não, já desliguei. Já desliguei. Eu nem quero mais. Pronto. Eu aproveito inicialmente para fazer saudação aqui às duas candidatas aqui presentes. Depois de muito tempo, nós temos uma lista tríplice. E isso é um motivo de felicidade para a ouvidoria cidadã. Saudações aqui à companheira Sirlene Assis, à companheira Maura Cristina. Nós que já estivemos aqui em tantas, né? E de 2015 até aqui foram muitas jornadas. Muitas jornadas. E para, como ativistas de um movimento social, como defensora de direitos humanos, como alguém que, através da atuação na ouvidoria cidadã, atravessei o país, falando dos motivos de democracia e participação, que não é assim... Ah, não. O movimento social acordou e resolveu fazer aquilo que o Luciano já falou, lembra para a gente, que é uma fenda no sistema de justiça. Não. Foi muita luta. E o movimento, os movimentos sociais, seja do povo da rua, seja do povo que luta nas organizações pela moradia, contra o racismo, contra o sexismo, se levanta contra a LGBTfobia, pelos direitos daqueles e daquelas que estão em sofrimento mental. Por todas as lideranças que estão ameaçadas, o doutor Valdo, o senhor bem sabe, o que é a situação de Cacique Babá hoje, na Serra do Padeiro. Por todos aqueles e aquelas, para a gente é muito importante manter esse debate, porque é muito feliz aqui agora, estava respondendo rapidamente a um questionamento das colegas do Conselho Nacional e saber que vai ter eleição em Tocantins, né? Companheira que também é do grupo de defensoras e que atua pelo fortalecimento dos nudens e por uma política que reconheça a existência das mulheres no sistema da defensoria. Ana Luíza e tantas outras e essas mulheres, assim como o Johnny, que batalhou tanto. E agora nós fomos ao Pará e duas mulheres do Norte assumiram o Conselho Nacional de Ouvidoria das Defensorias Públicas. Eliana Borger, ouvidora do Pará, da DPE do Pará. Doutora Dínife viveu essa emoção segunda-feira passada, a DPG do Pará, num lugar onde, em Alta Mira, onde Andréia Barreto, de forma brilhante, conduz a atuação da defensoria agrária, em Santarém, em Marabá, onde tantas lideranças estão ameaçadas de morte a ponto de virar matéria no Fantástico. E todas essas lideranças foram para Belém, na segunda-feira, para a reunião do Conselho Nacional, porque ali era um espaço importante para denunciar. Lideranças foram seguidas, foram monitoradas, mas tiveram coragem de ir até Belém. Então, para a companheira que vier, para a companheira que vier, para esse espaço aqui, aqui é a escola. O espaço do Conselho Superior é a escola potente. E o sistema defensoria é mais potente ainda, porque as coisas que a gente vivenciou nesses quatro anos foram muito fortes. Doutora Marta, a senhora sabe, né? Aquela audiência que desencadeou um processo de 30... que estava lá há 30 anos. O povo de Santo Amaro afetado, crianças nascendo com as vísceras para fora, e a gente retomou um processo de 30 anos. Então, para nós, da ouvidoria, estar aqui no espaço do Conselho Superior, ao longo desses quatro anos, tem um peso muito importante. Eu quero agradecer. Agradecer a ADEP, doutora Mônica, desde a gestão de doutora Arianna Souza, que ela foi, assim, uma presidenta que, naquele momento que eu estava chegando aqui, por mais que dialogasse com as outras companheiras que já tinham passado por esse espaço, mas, doutora Arianna, ali, a gente caminhou rente para muitas batalhas. Ali foi um momento que teve toda aquela situação em 2015 em relação à defensoria, e que a gente teve que ir para o espaço da Assembleia Legislativa. Nós tivemos que buscar o apoio dos parlamentares, depois do ataque nacional que o sistema de defensoria sofreu, e nós fizemos essas jornadas, lado a lado, e dialogar com o Lítice da Mata, com tantos outros parlamentares, porque, para a gente, a pauta era a defensoria pública. Então, que a gente possa, com a nova representação, que virá representar a ouvidoria, fazer essa caminhada de defesa das pautas da sociedade civil, e que fortalece a posição daquelas pessoas que mais precisam, das pessoas que estão mais afetadas, porque a nossa fala é, quando a defensoria chega, os agressores de direitos, doutor Volta bem sabe do que a gente está falando, eles se afastam. Quando a defensoria chega naquela cidade em que, durante anos, as pessoas nem sequer achavam que tinham o direito de ser defendidas, porque era sempre o poder que podia constituir o advogado. E é o defensor e a defensora que reposiciona tudo. E quando tem essa parceria com a sociedade civil, essa posição, ela fica muito mais forte. é retumbante, porque quando você tem um monitoramento, a participação, onde a gente não vê a atenção na presença da sociedade civil, é muito importante. Então, foi essa experiência que a gente viveu aqui, esses quatro anos. Às vezes, apenas observei, em outros momentos, fiz intervenções, e quero agradecer muito a cada um e a cada uma. Inclusive, quando divergimos, que só numa sociedade que não reconhece a diferença, você não pode divergir. Uma sociedade que está em paz com a diferença, a diferença não produz desequilíbrio e desigualdade. Ao contrário, reconhecer a diferença produz direitos e amplia direitos. Então, isso para nós é muito importante. Isso para nós é extremamente importante. E são essas questões que eu penso que foi aqui, nesses quatro anos, que nós fizemos esse exercício. Para as conselheiras e conselheiras que vão continuar aqui nesse espaço, eu quero informar que terminada a tarefa formal, institucional, no dia 19. Já no dia 20, eu tenho tarefa na Defensoria, lá com os estagiários e tudo, mas isso jamais para fazer sombra. Mas um entendimento colaborativo de que a sociedade civil caminha junto e que a presença de uma representação da sociedade civil, que foi esse exercício que nós fizemos nesses quatro anos, ela... Então, nós estaremos aqui nesse espaço sempre que a próxima ouvidora nos convocar, sempre que a próxima ouvidora nos convocar, porque a nossa tarefa não termina, não começa e não termina com o mandato. Nós somos do movimento social e é tarefa nossa sempre que os interesses da sociedade civil estiver em pauta, a gente estar presente, porque isso tem a ver com questões políticas, a gente não vem aqui representar a gente mesmo, a gente vem representar causas, nós temos agendas e são essas agendas que nos traz aqui e não faz a gente se retirar. Muito obrigada, desculpa ter me alongado, mas é o último dia, a gente gasta um bocadinho. Obrigada. Obrigada, mais alguém que está na certa? Na verdade, meu mandato termina no dia 31, eu tenho até amanhã para decidir se vou me candidatar à eleição ou não, então isso são questões que a gente pensa. De um dia amanhã. Não me esqueço quando o Mica ainda tem que ir lá para a primeira vez, que foi do nada, não existia um projeto de pensar que queria voltar a ser a congedoria e de vez em quando eu sou uma pessoa muito de fé, e disse, meu Deus, mas não é possível, eu ainda tenho alguma coisa a aprender, ainda existe alguma coisa que eu ainda preciso passar, na verdade, eu aprendi muito aqui nesse conselho, muito mais do que eu poderia imaginar. Eu aprendi com os colegas conselheiros, pessoas inclusive jovens, com pouco tempo na carreira, mas pessoas de uma dignidade, de uma sabedoria, que enfrentou aqui as discussões, as divergências, mas sem ofensa, procurando o melhor, o melhor para a instituição e para os defensores. Vi a associação aqui várias vezes sempre se posicionando, sempre buscando o melhor, o melhor também para os defensores, é papel da instituição que está aqui, discutir, buscar, faz parte desse trabalho da associação, essa discussão, essa atuação, é assim que a associação tem que se postar mesmo, ela defende a classe, ela defende os defensores, não pode ser diferente. Aprendi muito aqui com o doutor Cléristo, aqui como defensor geral, doutor Rapson, a quem eu conhecia, mas não tinha uma aproximação maior nas discussões aqui como subdefensor, enfim, a gente cresce, a gente amadurece, e a ouvidoria, eu sei que amanhã a gente está escolhendo a próxima ouvidora, espero que possa levar adiante esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela ouvidoria, doutora Vilma, eu quero lhe parabenizar, sei que a senhora ainda vai um pouco, mais um pouco, duas semanas, ainda mais com a gente, mas um trabalho maravilhoso, onde ampliou o conhecimento, o que é uma defensoria pública, onde ajudou muito ao crescimento da defensoria pública, onde dialogou com os defensores, com a sociedade civil, enfim, um trabalho que só tenho elogios e parabenizo, doutora Vilma, não queria estar no lugar da próxima ouvidora, porque vai ser é muito difícil chegar tão longe como a senhora chegou, doutora Vilma. Eu, sinceramente, eu tenho, assim, uma verdadeira admiração, respeito pela sua postura, pela sua atuação. Gostaria de dizer à doutora Tereza, lhe desejo sorte nessa eleição para o Conselho. Aqui é momento de discussão, de debate, de interesse, a gente nunca pode perder de vista que o que se decide aqui é interesse de defensores, da instituição e que, de certa forma, vai atingir diretamente a sociedade civil. Por isso que o que decidimos aqui não é só para a gente, não podemos ser egoístas, temos que ver o que é melhor para essas pessoas. Às vezes aqui, quantas vezes é divergir, mas sempre de uma cada, porque a divergência não se carece de ofensa. Nunca esqueço quando uma audiência e uma juíza começou a gritar e o advogado do outro lado disse, doutora, a partir do momento que a senhora começa a gritar, a senhora deveria sair da cadeira, deveria deixar a sua cadeira porque a senhora perde a razão. A senhora tem a caneta na mão e não precisa de ofensa nem de gritos para a senhora dizer, dar a sua sentença e ela teve que se calar, esse advogado já morreu e isso serviu de lição. Então aqui, divergir várias vezes, mas sempre com respeito porque todos aqui, todos, merecem a minha admiração, meu respeito, meu carinho. Discordar faz parte, isso é salutar, isso aqui é crescimento e eu aprendi muito com todos vocês. Parabenizo a atuação de todos, doutora Mar, doutora Isabel, doutor Jaime aqui no estado, doutor Daniel Nicuri, doutora Tereza, doutor Feuhaus, doutor Marcelo que já esteve aqui, enfim, a todos e desejo sorte, sorte, aí a doutora Mônica, a doutora Elayda que vai continuar, doutora Tereza se foi eleita, enfim, e ao próximo ouvidor e eu estou ainda para a decisão até amanhã. Muito obrigada. Mais a venda quer falar? Então, você já deve ter notado que eu tenho um estilo diferente em condução das sessões de doutor Coelho, e normalmente eu prefiro não falar no que ocorreu. Mas nessa situação aqui, vou ter que abrir uma exceção para falar em virtude do término do mandato dos atuais conselheiros para fazer agradecimento a cada um dos conselheiros, a ouvidora, a corredora que eu vou fazer por uma situação específica. Esses cargos são cargos extremamente difíceis de serem exercidos na defensoria pública porque é bastante difícil as pessoas entenderem que são cargos que se direcionam à administração de uma instituição que se presta a servir à população. e o cargo de conselheiros é ainda mais difícil porque é uma eleição pela classe e a probabilidade das pessoas confundirem os papéis e acharem que estão aqui para defender interesse comparativo ou interesse que parte de uma classe é grande de acontecer. E por isso é difícil porque eu sei que as pessoas cobram. Quando você participa de uma eleição as pessoas que votam a você cobram de você determinadas posturas e a parte mais difícil de administrar é a força para dizer não. Ainda mais quando a administração é voltada para uma eleição. É muito difícil ser corredor da defensoria pública porque são defensores atuando para fiscalizar o trabalho de defensores. É muito difícil ser defensor público geral ou subdefensor público geral ou coordenador porque também são defensores atuando para gerir sabendo que vai entrar em conflito várias vezes com o interesse corporativo de uma classe da qual você faz parte. É mais difícil ainda ser conselheiro porque o defensor público geral se ele ceder as pressões ele tem algumas instâncias de controle a acessão que ele faz. Para o defensor público geral ainda que existe uma pressão de um lado ele tem uma pressão do outro lado também. O defensor público geral que toma decisões irresponsáveis ele pode ser responsabilizado junto ao tribunal de contas junto ao tribunal de justiça então ele tem uma pressão de um lado. A pressão que o conselheiro tem para não ceder às outras pressões é a pressão da sua própria consciência só. Basicamente a sua consciência internalizar que o papel dele ali não é agradar A, B ou C A tentação para tentar usar o cargo para agradar A, B ou C existe sempre A tentação para usar o cargo de escada para outros objetivos existe sempre como existe a tentação de usar o cargo de corredor para outros objetivos de conselheiro para outros objetivos e é difícil resistir essa tentação é difícil resistir essa pressão é difícil a pessoa conseguir se portar num ângulo como esse que o controle dela é a sua própria consciência e saber eu vou ter que fazer o melhor para a instituição o melhor para a população que a instituição mesmo sabendo que às vezes a decisão que eu vou dar aqui vai ter o colégio que está na sala do meu lado que não vai gostar então eu agradeço profundamente aos conselheiros que colocaram o momento de exposição nessa missão que é extremamente delicado agradeço a todas as discussões que nós tivemos aqui de forma produtiva de forma em que a divergência levou a construções e soluções melhores ou a mudança de posicionamento agradeço a posição de cada conselheiro em cada discussão que teve aqui que chegou a essa sessão pronto para discordar porque achava que a discordância era o melhor para a instituição a cada ato de discordância que foi movido para a discordância de consciência e não foi somente ceder a pressão ceder a tentação não foi somente um objetivo diferente daquilo o que você analisou foi aquilo que estava sendo colocado e naquele momento se divergiu toda essa divergência em terceiro conselho a ouvidoria vivenciou doutora não tenho que agradecer a você aproveitar que temos duas candidatas aqui presentes à eleição de ouvidor esse conselho vivenciou nos últimos 4 anos isso tem que ser dito que começou há 2 anos agora que pegou uma situação posta mas começou antes 4 anos antes uma situação em que o conselho aprendeu a respeitar a ouvidoria é que o conselho aprendeu que quando a ouvidora começa a falar a gente ouve e quando a ouvidora começa a falar não é a hora que se levanta todo mundo para sair é a hora que a gente fica aqui para colaborar a gente fica aqui para escutar para aprender para tentar crescer e teve definição de gestão em relação a isso sim doutor Cléber mas teve muito da consequência do convencimento ceder pela excelência do trabalho até a senhora que a senhora desempenhou pela forma que a senhora se comporta dentro e fora da defensoria pública e eu aproveito para falar para as candidatas que estão presentes se a terceira candidata estiver ouvindo que amanhã a gente vai ter uma eleição importantíssima para a defensoria que eleição para a escolha da próxima ouvidora 3 mulheres então podemos falar já no feminino com segurança sem ferir suscetibilidade de ninguém e que a gente tenha amanhã uma votação tranquila tranquila no sentido de os candidatos as candidatas entenderem as pessoas que apoiam para cada candidato entender que as 3 candidatas são legítimas que quando existe a previsão de formação de uma lista triplice depois da escolha pelo conselho superior significa que o conselho superior pode escolher qualquer um dos 3 e qualquer uma das 3 escolhas seja Silene seja Iraildo seja Maura qualquer uma dessas escolhas do conselho é uma escolha válida legítima e que deve ser respeitada pelos conselheiros pela sociedade civil pelos defensores e servidores da defensoria pública depois eu peço que já que você está aqui converse com o secretário Diogo que ele vai explicar como aconteceu na sessão existe uma limitação de quantidade de pessoas porque a sala é pequena que já recebeu cada candidato pode fazer que é só para não ter uma confusão tumulto aqui na hora cada um vai falar o conselho está aqui para ouvir realmente cada um aqui apresentar e para fazer para fazer a sua definição e desejo boa sorte a todas as candidatas e a quem quer que venha ser a candidata eleita boa sorte e vocês têm um espelho muito bom recente na instituição então já recomendo que não desperdicem esse espelho independente de quem venha a vencer esse pleito e independente de quem venha a vencer que as outras candidatas continuem participando da defensoria pública isso continuem participando desse espaço que a defensoria pública só cresce com isso então me despeço dos conselheiros que já tem a fila de pedido mas amanhã já tem um novo encontro para essa eleição porque é extraordinário também não porque eu tenho um nível que eu tenho uma audiência muito recrutada bom tudo bem e declaro encerrada essa sessão já prometeu aos conselheiros que continuarem e mais próximo a tendência que eu não fale no que ocorre mas dá para encerrar essa sessão la escala é e ire elas podem não 2 3 2 Legenda Adriana Zanotto